E muito obrigado a todos os participantes e aos meus co-professores que vão estar aqui comigo, Wesley e José. Nós já fizemos, já demos esse curso antes. E muito obrigada pela dedicação de todos. Sabemos que não é fácil. Então, posso começar? E, em Venezuela, Alejandro. Alejandro, da Venezuela. Vou compartilhar, então, a tela. E vou começar com o curso. Muito bem. Como minha colega mencionou, hoje vamos dedicar o dia para um curso sobre IPv6. É a segunda vez que estamos dando este curso. É completamente baseado em IPv6, IPv6 only. E vamos aprofundar, então, em uma série de mecanismos nesta sessão. Pessoalmente, vou falar sobre NAT64, DNS64. No entanto, vão ser abordados outros tópicos importantes também pelos nossos colegas. 464XLAT, entre outros. Cada um vai estar acompanhado por um laboratório para que vocês possam ver isto funcionando. Para que não fique só na teoria. No momento de vê-lo, vocês podem pensar que isso pode, por exemplo, servir para as suas redes. E, bom, desse modo, vocês podem ter acesso a tudo isso que nós estamos informando. Vamos falar um pouco sobre NAT64. O que é tudo isso? DNS64. Eu não vou explicar, bom, não vou explicar sobre coisas que a gente, que todos sabemos. NAT, NAT, é um mecanismo de transição, de tradução. A origem vai ser traduzida para um endereço privado ou público. E, no mundo do IPv6, também temos o conceito do NAPAM. Vamos falar especificamente sobre NAT64. Vejam o que diz a descrição, que é muito breve. NAT64 é um mecanismo de transição especialmente desenhado para clientes IPv6 only. Vejam, bem, desenhado apenas para clientes IPv6 only. Uma rede onde os clientes, seja tablet, celulares ou computadores, só têm endereçamento IPv6, não IPv4. Isso indica que resolve o problema apresentado quando clientes IPv6 only desejam estabelecer conexões de saída, TCP, UDP ou ICMP, para o mundo IPv4. O que está acontecendo aqui? Queremos ir de uma rede IPv6 para uma rede IPv4. Já bem, o nome diz NAT64, 6 para 4. Vamos aprofundar mais. E o DNS64, vamos explicar agora por que estamos falando de dois mecanismos. Quando falamos de NAT64, muitas vezes se menciona o DNS64. DNS64 é uma tradução em nível de DNS. Lembrando que o DNS é o serviço que é capaz de traduzir um nome de domínio, www.lacnic.net, por exemplo, a um endereço IP. Então, faz essa tradução. O DNS64 é uma tradução em nível de DNS que funciona como complemento para permitir que os clientes IPv6 only sempre tenham uma resposta IPv6. Vamos ver, então, como se configura, como é feito. Vamos falar em bastante detalhes. Tendo feito isso, tendo dito isso, bom, peço que todas as perguntas que vocês tiverem, façam. Nós temos uma sessão de perguntas e respostas, um Q&A. Onde não há nenhuma pergunta que seja errada ou má. Nós somos especialistas, principalmente meus colegas. Fizeram várias implementações IPv6 e tecnologias. Então, essa é a hora de fazer perguntas. Não deixem de fazer. Vamos falar um pouco por que nasce o DNS64, o NAT64. A motivação, o esgotamento iminente do espaço de IPv4, que todos sabemos que isso acontece em nível mundial. Já aconteceu. Temos provedores, hoje em dia, que têm muito poucos endereços IPv4. O crescimento dos clientes também, quando o ISP tem uma infraestrutura determinada, que dependendo da lógica do seu negócio, vão ficando sem endereços IPv4 e vão passando, então, para o mundo do IPv6. Não necessariamente IPv6 only, mas depois vamos falar mais sobre isso. Logicamente, porque existe NAT64, DNS64, e nós deixamos a rede só com IPv6. Por quê? Não deixamos a rede só com IPv6 porque existem muitos portais e aplicativos que não funcionam com IPv6, ou páginas web que temos que abrir. E ainda hoje são em IPv4. São muito menos, mas ainda existem. A necessidade também, justamente, de conectar IPv4 à IPv6. Vamos falar um pouco também sobre a questão da tradução e alguns mecanismos que existem. Tradicionalmente, os mecanismos de transição, basicamente, os mecanismos que existem para sair de IPv4, para ir a IPv6, há três tipos. Temos o dual stack, ou pilha dupla. Temos o encapsulamento, que todos conhecemos também, que é feito através de um túnel. IPv6 para IPv4. E temos o mecanismo de tradução. Temos vários mecanismos. NAT64 é um deles. Network Address Translation, o nome já indica, que é de tradução. Então, sua intenção é traduzir. Algumas pessoas, talvez, podem duvidar ainda, mas aqui temos, por exemplo, IPv4 nativo. O host IPv4 nativo não pode se conectar com o IPv6 completamente nativo se não houvesse um tradutor. Eu não posso ter um computador IPv4 conversando com um computador que seja só IPv6. Isso é impossível, sem a tradução. Então, o que se traduz? Então, vamos, nós mencionamos que em IPv4, tradicionalmente, eu tenho uma rede que vai sair um computador IPv4, vai sair para entrar na internet. e o que se traduz é o endereço fonte. Sai da minha rede, o endereço fonte, e chega ao destino com outro endereço fonte. E vai obter uma resposta. Eu traduzo esse pedacinho, provavelmente modificado, IPv4, IPv6. Eu não posso fazer a mesma coisa nas duas versões, por razões lógicas. O IPv4 tem um cabeçalho muito menor do que o cabeçalho de IPv6. O de IPv4 é de 20 bytes e o de IPv6 é de 40 bytes fixos. Não posso traduzir só o endereço de origem, porque preciso traduzir muitas coisas mais. Então, o que se traduz em NAT64. Vamos ver. Agora, vamos falar um pouco sobre tudo o que se traduz. Quando passamos, fazemos essa tradução de IPv4 a IPv6, as MACadres sempre são mudadas. Nós sempre vamos ter um switching. Aqui temos o MACadres de origem, passa por um computador, que vai chegar a um MACadres de destino. Basicamente, vamos focar na parte de IP. De IP, podemos ver que temos um endereço IPv4 que quer chegar a um destino IPv6 e vice-versa. Se eu quero que o host IPv4 chegue ao IPv6, também me interessa saber o contrário, que o IPv6 possa responder ao IPv4. Com certeza, há um NAT64, 46 nesse sentido, e aqui 64. As portas que estão sendo mantidas e os dados que não se tocam. Podemos ter em camada 7, HTTP, por exemplo. Tudo isso não é modificado. Coisas importantes que não podemos nos esquecer. Em geral, estamos falando de tudo que qualquer usuário comum vai precisar. Mas temos que ver que só se traduz o NAT64. Aqui, numa rede IPv6 que quer passar para IPv4, então é normal que os endereços públicos sejam compartilhados por usuários IPv6. Vamos ver isso mais adiante. Aqui temos traduções automáticas de endereços usando informações estáticas. Pelo menos no mundo de IPv4, eu podia e posso fazer com que o endereço IPv4 privado seja traduzido de uma forma estática para o endereço público. Isso sempre será um endereço IPv4 público. No mundo IPv6, eu posso chegar entendendo que a palavra pública já não será utilizada, mas vamos usar a palavra global. O mais semelhante possível ao endereço IPv4 público é o endereço IPv6 global. Aqui, o prefixo conhecido, usamos aqui neste slide, usamos esse 64, 2 pontos, FF9B, 2 pontos, 2 pontos, 96 ou outro, barra 96 ou outro. Essa parte, este é o well-known prefix, um prefixo bem conhecido, que nasceu no mundo da IETF, da Task Force da Internet, e se utilizava com barra 96. Em geral, se usam redes com barra 96. É o mais usado. Vamos usar redes com barra 96, porque é muito simples ter uma rede com barra 96, e quando acrescentamos o endereçamento IPv4 em 32 bits, vamos ter, então, 128. Espero que vocês estejam entendendo e acompanhando, mas qualquer dúvida podem deixar na seção de Q&A, na parte de baixo da tela. E nós vamos responder em seguida. Um pouco mais sobre o NAS64. Os nós, só IPv6, devem acreditar que os nós, só IPv4, são alcançáveis por meio de IPv6. IPv6 também, através de tablet, celular, computador, não vão saber, vão acreditar, vão pensar que é sempre IPv6, não vão saber que são IPv4. Aqui, uma parte importante, nós vamos fazer os testes. O DNS64 vai criar respostas falsas. Essa palavra, bom, onde o host faz uma consulta comum, quando chega a um servidor DNS64, então, recebe uma resposta sintetizada, que seria a tal falsa. O endereço IPv6 traduzido automaticamente a partir do endereço IPv4 do nó. Esse endereço, bom, não pode ser confundido, ele é traduzido automaticamente, ele vai tomar os 32 bits de onde eu quero chegar, no IPv4, e vai acrescentar o barra 96. O que mais eu posso dizer? Como existe NAT, stateful e stateless, com estado sem estado, vamos usar um software, chamado Taiga. Nós vamos usar esse, meus colegas vão usar o Julio, é um software espetacular, desenvolvido no México, muito apoiado pelo LACNIC. E eu acho que também é legal que vocês vejam diferentes possibilidades, diferentes softwares, que podem fazer esse tipo de trabalho. Então, temos o stateful, a diferença com o stateless, está aqui mostrando cada um, eu vou ter nós, um a um, que basicamente é o que faz esse software. Temos um endereço IPv6 para cada endereço IPv4. Vamos ver agora neste diagrama, eu tenho algo legal para mostrar como funciona, algo muito semelhante ao que eu tinha antes, mas com componentes adicionais. Eu tenho uma rede de IPv4, uma rede IPv6, lembremos que cada um, cada uma dessas versões não se comunica com a outra, não posso ter as duas conversando diretamente uma com a outra. O que vai acontecer aqui? Eu tenho um nó, na parte inferior, temos uma rede IPv6 only, que quer se conectar com o mundo IPv4. Então, ele faz uma consulta, neste caso é www.example.com. Essa consulta vai para um DNS-64 e vejam o que acontece, o DNS, no seu comportamento normal, procura qual é o endereço IP, IPv4 ou IPv6, de www.example.com. O que está acontecendo? Estão dando uma resposta, dizendo, opa, esse endereço só tem o endereço IPv4, 92.0.1.3. O DNS-64 recebe essa resposta, IPv4 apenas, e sintetiza essa resposta, transformando-a em IPv6. Vejam a parte final do endereço IP, que é C002.103, que é basicamente esse endereço IPv4, em hexadecimal. É exatamente o mesmo número, mas em hexadecimal. O cliente IPv6 only está recebendo essa resposta e diz, ah, que legal, eu preciso, eu quero me comunicar, eu vou ter que me comunicar com quem? Com este endereço IPv6, e vai se comunicar perfeitamente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Este senhor se comunica com 64, esses dois pontos, FF9B, dois pontos, dois pontos, C00103. E quando passa pelo NAT64 e identifica o destino, que é o 64FF9, ele diz, olha só, este endereço realmente é um destino IPv4. Vamos tirar o que é o IPv6, traduz o cabeçalho, como vimos anteriormente, e vai deixar apenas um cabeçalho IPv4, em que será, a que chegará ao servidor e vai se comunicar. Uma vez mais para a origem. Não sabe que o destino é IPv6, então se comunica de forma transparente e saudável da forma que corresponde. Tem uma pequena animação, vou precisar de alguns segundinhos. Um segundo, por favor. Muito bem. Aqui temos a, vamos colocar a tela cheia, que é mais simples para vocês visualizarem. Eu tenho uma pequena animação de como funciona o NAT64 e o DNS64. Aqui eu tenho um cliente que é somente IPv6. Aqui vocês têm os algoritmos, por isso que eu quero que vocês visualizem. Como é que tudo começa? O cliente, com sua conectividade e a internet, o que vai fazer é encaminhar uma consulta, uma consulta ao DNS64. Por que que ele manda o DNS64? Por que que ele manda o quad A? Lembrem que isso corresponde a um registro DNS para IPv6. Porque a máquina é IPv6. Para quem que ele manda? Para o servidor configurado o DNS64 server. Então, o DNS64 faz suas consultas. Ele recebeu uma resposta. E se ele recebeu a resposta, então não tem problema. A conectividade entre o cliente e o servidor vai sair perfeitamente em IPv6 sem dificuldade. O que que acontece? Se ele receber o DNS64 apenas uma resposta A, isso é o destino que eu quero atingir, só tem IPv4. Então, o DNS64 precisa acrescentar um prefixo. É por isso que é muito importante, como veremos mais adiante, que o DNS64 e o NAT64 estejam muito bem configurados, de forma concordante entre o que eu coloco no DNS64 e o que contém o NAT64. Depois vamos ver por que. Então, ele vai ter que acrescentar um prefixo, que deve ser o barra 96. Então, o que ele faz ali nos 32 bits, ele vai acrescentar aos 96 bits do prefixo que ele está acrescentando. Depois o DNS64 dá resposta ao cliente. E o que que o equipamento de NAT64 vai fazer? Vejam que são caixas diferentes. Bom, pode ser a mesma, pode ser diferente. O NAT64 vai perceber que o cliente quer chegar para IPv4 somente. O NAT64 é um router comum, simples, e o DNS64 também é um serviço também bem comum. Então, vamos fazer isso sobre links. O que que o NAT64 vai fazer? Quando o cliente quer fazer a conexão com o destino, ele vai perceber que o destino, aonde ele quer se comunicar, pertence ao prefixo de NAT64. Como que ele percebe? Porque o NAT64 lembra que sintetizou a resposta do DNS de forma que apareça uma resposta de um prefixo muito particular ao cliente. E isso vai bater com isso. Então, ele quer se comunicar, por exemplo, com o destino IPv4 e eu sei graças ao destino do prefixo. Então, eu vou remover tudo que estiver ligado ao IPv6, só deixo IPv4 e dessa forma o cliente pode se comunicar com o servidor de destino, que é somente IPv4. Então, ele faz um statelet NAT, que é assim, um endereço IPv4 por endereço IPv6 por cliente. E finalmente poderá fazer sua pesquisa na internet perfeitamente. Isso faz parte do que eu queria mostrar. Agora vamos continuar com a minha apresentação. Só um pouquinho que vou compartilhar. Então, isso eu vou passar com mais agilidade para que possamos fazer um trabalho prático, aspectos funcionais do mecanismo de transição. Uma questão muito importante é que tudo que eu estou falando agora está muito ligado e muito com maiúscula com o que os meus colegas vão conversar. Então, se vocês entenderem isso que eu estou falando, vocês vão entender melhor o que Wesley e José Cotua vão explicar. Quando a gente falar de NAT64, às vezes podemos ter visto isso de que NAT64 é uma coisa, DNS64 é outra, mas tradicionalmente eles vão trabalhar juntos. Esses conceitos são imprescindíveis para entender o que vem depois. Os componentes são o NAT64, o servidor, o DNS64, vejam que é opcional. Por isso que eu falo que tradicionalmente eles vão juntos. Uma rede só IPv6, uma internet em IPv4. Se é um IPv4, vou precisar pelo menos de um endereço IPv4 público para poder ter acesso e o resto eu já referi a gente. Os componentes do DNS64. Aqui temos a tradução de A para Quad A, que é importantíssima para o DNS, para que o cliente sempre receba uma resposta Quad A. para que faça um mapeamento algorítmico, que nós já vimos, olha vocês, como ele pode sintetizar. A operação a gente já viu. Aspectos de funcionamento do mecanismo de NAT64. IPv4, então isso é um uso eficiente, quando restam muito poucos ou quase nenhum endereço IPv4 público. Por isso fazemos esses cursos, porque isso ajuda a poupar endereçamento. Tem muitas soluções disponíveis, soluções comerciais, outras de open source, isso é gratuita. Isso é muito. Vamos ver um pouco as limitações que podem ter. Então, aí a parte que eu tenho. Bom, vamos ver aqui. O NAT supõe, mas não é limitativo, o tráfego de origem IPv6 com IPv4 mapeado. Usa-se o prefixo IPv6 como método de mapeamento do algoritmo. O NAT64 deve ter pelo menos uma IPv pública para acessar a internet. E aqui temos várias questões que eu referia nos slides anteriores. E aí eu vou procurando aqui. Vejam que ele trata sobre o componente DNS64. É opcional e o funcionamento é assíncrono. Que separado do NAT64. E a resposta tem que ser uma resposta que o NAT64 possa entender. Aqui temos um resumo. Mas é mais ou menos o que eu estava referindo. Vejam que pode ser stateful, stateless, o NAT64. Vai depender da configuração. Como vamos usar Linux, podemos manipular IPv6 tables para que façam NAT um por um. Ou stateful, que é de um para vários. Então, vamos para o demo agora. Mais uma vez. Vou compartilhar o texto. Então, vamos falar sobre o que temos aqui agora. Vejam, esse é o laboratório que eu referi. Todos nós, os tutores, vamos ter um laboratório sobre os tópicos que vamos tratar. Então, aqui temos um lab DNS64, NAT64. Do lado esquerdo, tem uma rede totalmente IPv6, um cliente IPv6 only. Do lado direito, tem uma rede que é unicamente IPv4. E eu tenho interesse em ter conectividade entre o intercliente IPv6, até um servidor que é somente IPv4. Esta caixa que eu tenho aqui, aí eu tenho meu DNS64 e o NAT64, os dois na mesma caixa. Mas vamos ver que eles podem estar em caixas separadas, pode ter um aqui, o router aqui. Não há nenhum inconveniente. Isso pode, quem quiser mais redundância pode fazer isso. Isso também pode ter vários servidores DNS, que é lógico, se um DNS cair, então podem, os clientes podem fazer a consulta num outro. O que me importa é que as consultas do DNS sejam baseadas no DNS64, para que o NAT64 faça seu trabalho de forma correta. Então, vamos, eu iniciei os computadores, não tem configuração IPv6 para fazer. Este é o computador. Já é o caso, ajude, eu tenho meus equipamentos mais ou menos na mesma ordem que eles aparecem do GNS3. O GNS3 é um emulador, um simulador de redes, e eu sempre pensei que é pequeno, que o nome emulador é pouco. Porque o que eu estou usando aqui dentro são máquinas virtuais com Linux muito sérias. Eu posso ter muitos vendors aqui, mas a gente fez tudo com Linux. Então, mas as configurações são as mesmas, independentemente do provedor, do vendor que vamos usar. Vamos falar sobre o lado esquerdo, o PC, o computador. Se eu vejo agora o que ele tem, ele não tem absolutamente nada, deixou a mão aumentar. Não tem nada, tem uma interface de loopback, que é obrigatória a qualquer stack de CPIP. Tem seu endereço IPv6 de loopback. Tem seu endereço IPv4 também de loopback. E eu fiz um script para facilitar a configuração. Os arquivos .sh. Vamos ver aqui o que ele tem. Tem apenas quatro linhas, vou explicar cada uma delas. Na primeira, eu vou levantar a interface física do equipamento ENP0S3. Coloco um endereço IPv6 na interface. Só vai ter IPv6. Eu vou configurar um gateway e também um DNS. Vamos rapidamente. Então, configurei o endereço IPv6 e um gateway, que é essa interface que está aqui. E configuro um DNS que bate com o endereço DNS, que tem esse servidor. Quando esse vídeo ficar público no YouTube, vocês vão poder pausá-lo facilmente. A última linha do DNS que eu estou colocando consta, Econame Server 2001, 2.1, 2.1, 2.1, 2.1, 2.1, 2.1. Eu estou acrescentando como o único servidor DNS no sistema operacional. Lembrei que nos sistemas do Linux, eles ficam listados aqui nesse arquivo. .etc.esolve.conf. Vamos executá-lo para ver que não dê erros. E eu vou fazendo um ifconfig. E vamos ver se eu tenho minha interface ENP0S3, que eu não tinha, que tem um endereço IPv6. Com uma extensão de prefixo barra 64, que é a extensão de prefixo mais usada no mundo das redes LAN. Então, vou dar uma dica. Hoje, no final do dia, vamos ter um garrote com várias perguntas de IPv6 e muitas das respostas que... Desculpe. Muitas coisas que eu falei várias vezes nessa apresentação. Muitos do que eu estou falando vai responder às perguntas desse garrote. Agradecemos aos colegas da Netflix, que são os patrocinadores do garrote. Agora, temos configurado o cliente no âmbito do DNS. Vamos fazer uma revisão, barra etc, barra resolve.conf. Tem um DNS server só. No router, se a gente quiser verificar a tabela de roteamento, tem muitas formas para visualizá-lo. Eu faço assim. Vamos ver aqui no NATStat, menos A, e NAT6, menos RN, para que não pegue a resolução reversa. E aqui vemos que, por padrão, para dois pontos, dois pontos, barra zero, é o router NAT64. Certo? Bom, tendo acabado de fazer isso, a gente já configurou todo o IP do cliente. Agora, vamos para o servidor. Também tenho um pequeno script. Também tenho um pequeno script. Vou um pouco mais rápido em algumas explicações, mas vou explicar tudo. Não quero deixar nada do lado de fora. Este script é um pouco mais longo, porque vejam que eu já tenho um comando TAIGA. Lembrem que os TAIGAs... O TAIGA é o servidor NAT64 que estamos usando, que é stateless. Vai criar uma interface em MicaToon. Ele vai levantar a interface, vamos falar um pouco rápido. Ele levanta três interfaces físicas. Estamos também levantando a interface lógica. E por DHCP, estou recebendo aqui a conexão, para fazer a conexão DNS com o mundo real. Estou configurando o endereço IP de cada interface, como tenho que fazer. O NPOS3 é a que vai para o mundo IPv6 only. Esta é a que vai para o IPv4 only. Eu estou colocando o endereço IP de 4 para NAT64, o endereço IPv6 para a interface NAT64. Estou criando uma rota, a rota IPv4 e uma rota IPv6. Esses são os prefixos. Vamos visualizá-lo relativamente bem. 192.168.255.0, que é o NAT64. Daí é que o TAIGA vai me atribuir um IP para cada IPv6. E temos uma rota de um prefixo IPv6 que bate com o mapeamento. E, finalmente, estou levantando o serviço DNS. Só dois segundos que eu vou levantar o serviço DNS. Vou demonstrar que temos o serviço DNS. Vamos executar este servidor, este script. O que ele fez, muito brevemente, vai rodar muito rápido. Ele configurou os endereços IP do equipamento. Que são necessárias e algumas outras. No âmbito do DNS, o que tem? Vamos depois ver o TAIGA. Eu coloquei name.com.options para ver o que temos no options. Isso é o que me interessa. O final do arquivo, eu não toquei no início, não mexi no início. Tudo é por padrão. O que temos aqui embaixo? Temos que pode ouvir endereçamento IPv6 por padrão. Faz sentido, porque eles vão chegar no IPv6. Mas o que é esse prefixo? Isso aqui é a diretriz. DNS 64-2001-DB8-1-FFF-E-96. Isso é para quais clientes IPv6 ele vai sintetizar este endereço quando a resposta de alguma pesquisa, alguma consulta, for em IPv4. Isso é o que ele vai fazer. E aqui está a máquina. Isso é production class. Isso é muito eficiente. Isso é o que tem o bind. Agora, muito rapidamente, vamos ver o TAIGA. User local etc. TAIGA. Essa é a configuração do TAIGA. O TAIGA, quem é o NAT64. Ele tem só quatro linhas. E aqui me explica qual a interface que vai usar. Assinar lá o TAIGA que vai usar o NAT64. E foi a que criamos antes, que estava no script do NAT64.ch. Está colocando o endereço IP para o processador TAIGA, o que é muito importante. Devemos lembrar que este dispositivo pode gerar pacotes de SNP. O prefixo para NAT64. Qual é o prefixo? Isto é, que eu vou visualizar quando a caixa de NAT64 visualizar. Vai passar para o IPv4, removendo o IPv6. O IPv6 é esse destino que estamos visualizando aqui. O pool dinâmico que temos com o barra 24. O IPv6 é bastante pequeno. Desculpe. O barra 24 é muito pequeno no mundo IPv6. Mas, para o exemplo, é suficientemente bom. E vamos, então... Vamos executar. Vamos passar para o servidor. O servidor vai ser mais rápido, porque não tem tanto para visualizar. Eu não gosto de deixar coisas do lado de fora. E o que a gente faz aqui é levantar uma interface, colocar o endereçamento IPv4 e acrescentar uma rota por padrão e fazer o baixa. Eis o servidor que está rodando o Apache agora. Aqui, vamos ver o servidor web. Vamos ver o que acontece. Voltamos para o cliente. Agora estou no cliente. Vejam que bonito que a gente vai ver. Já estou ficando sem tempo. Vejam que bonito que está acontecendo aqui. Vamos fazer consultas DNS. Por exemplo, dig www.yahoo.com com 4 A. Endereçamento IPv6 do yahoo.com E aqui, vamos receber uma resposta. Está toda essa answer section com o endereçamento IPv6. 2001, 2 pontos, 4998, 2 pontos, 4, 4 e o resto. Vamos ver o lagnic.net, por exemplo. Aqui está o endereço IPv6 de www.lagnic.net. Aí podemos fazer com vários, com Google e com outros. O que acontece? Este equipamento pode pedir apenas prefixos IPv6. O que acontece se eu pegar um cliente que é IPv4 only com este endereço, com este destino, que só tem IPv4, que é ipv4.google.com E a gente pede IPv6. Aqui temos a parte mágica, amigos. Espero que consigam visualizar tudo. Como digo, estou pedindo o quadrado, um registro de um domínio, um full qualified domain name, que só tem IPv4, ele me devolve corretamente um endereço IP sintetizado. Isso que eu queria que vocês vissem. 2001, 2 pontos, DB8, 2 pontos, 1, 2 pontos, FF, FF. E tínhamos criado uma que era só para este curso, ipv4.acostasite.com e vocês vão visualizar que também tem IPv4 2001, 2 pontos, DB8, 2 pontos, 1, 2 pontos, FF, FF, 2 pontos, 2 pontos, C0A8, 2 pontos, 1. Se eu pegar esse C0A8, 2 pontos, 1, isso corresponde, responde 19268, ele termina aqui em 2, veja. Isso corresponde ao endereço IP desse servidor. Por que a gente fez isso assim? Eu vou fazer um ping 6 aqui. Para quem? Ao IPv4.acostasite.com. Ele não responde. Mas veja o endereço IP sintetizado. Por que ele não responde? Porque eu não levantei o demônio, o processo do Taiga. A forma de levantá-lo, já vimos na configuração, é Taiga-D. Agora sim, eu levantei. E agora sim, eu vou receber os pings. Estou fazendo o ping e eu já tenho conectividade entre IPv6 e o cliente, que é a IPv4. Se eu for para o servidor e faço um TCP dump, menos i, barra i, np, desculpe, menos i, np0s3. Esse é um sniffer. Vamos colocar um ip, menos n, para ir mais rápido. Aqui estão os pings. Vejam o que eu tenho. Eu recebo um ping de quem? Da 192.168.255.234. Esse é o pool definido no Taiga para fazer o mapeamento de IPv6 para IPv4, um por um. E, obviamente, aqui tem a resposta e o servidor está recebendo. Se eu vou fazer uma revisão, vamos ver um pouco mais do lado do cliente. Aqui tínhamos falado que tínhamos um servidor web, o ipv4.acostasite.com. Aqui estamos abrindo. Temos o taiga-f, tail-f, barra log, barra Apache 2. Esse é cada acesso do Apache vai ficar registrado do lado de cá. Eu vou voltar a carregar a página e vamos ver que temos um 9.2.168.255.234, que vai bater com quem? Com o que Taiga tiver resolvido dar ao meu cliente IPv6. Aqui fica o mapeamento, que eu posso fazer um estático também. Quem me fala aqui, o 9.2.168.255.234, que corresponde ao IPv6 tal, está aqui a resposta e ele bate exatamente o que eu estou vendo aqui no Apache. Isso é o que eu tenho como demo. Vamos ver se tem alguma pergunta no bate-papo. Alejandro. Bom dia a todos. Só para apoiar você com as perguntas, se você quiser. Quando você falava sobre o NAT64, Luiz Arroyo perguntava, pedia mais detalhes sobre as imagens que você usa para a máquina de DNS64 e NAT64 em GN-S3. Os equipamentos que estou usando para esse laboratório é o Ubuntu 04, o Bind, que se instala com o APT, e o Taiga, que já é um servidor relativamente antigo, reconheço. Eu conheço, eu conheço pessoas que usaram em produção, se não me engano, a versão 0.98, é muito simples de fazer a compilação. Estou executando com o RUR, mas pode estar no espaço de usuário, ele funciona muito bem, isso é o que eu estou usando. O amigo Jorge Pallet, vou resumir um pouco a pergunta ou contribuição, ele diz que como recomendação, quando se leva para a produção o DNS64, ter as previsões importantes para evitar problemas de uso do DNS64 com outros mecanismos de transição, endereços especiais, como o de documentação. E recomenda que sugere verificar os links para verificá-lo. Você gostaria de falar alguma coisa a respeito disso, sobre segurança? Eu vou me apoiar rapidamente com o que assinala o Jorge, que no seu primeiro comentário, eu devo dizer que ele está 100% certo, e vou explicar o que ele está falando. Aqui tem uma configuração que eu abri anteriormente, etc., bind, nem encontra options, neste options, veja, ele tem total razão. Aqui na atividade DNS64, o que estamos fazendo é falar para qualquer cliente, esse cliente N, estamos pedindo o 2001-DB81-FFF-96. Então, está certo que ele está falando, os clientes aos quais vai se retornar este prefixo. Esse aqui, temos o 2001-DB81-FFF-1, 2.1, barra, barra, não, desculpa, barra, barra, dois pontos, 2.2, barra, 64. E só vai dar respostas sintetizadas quando o cliente estiver aqui. Quando recentemente vimos um caso de um servidor que estava configurado de forma errada, ele funcionava como servidor autoritativo e o que ele devolvia para os clientes era um horror e ficavam sem acesso, infelizmente. Obrigado por seu comentário, Jorge. Muito bom. Você tinha alguma coisa a mais? Não sei se no chat. Desculpe, eu estava com o microfone em silêncio. Alguma recomendação sobre implementações em particular desse mecanismo, como, por exemplo, o microchip, mecanismos como o microchip e soluções free? Eu estava vendo um comentário que está surgindo que o microchip é a pior opção. Infelizmente, eu não posso dizer que sou nem contra nem a favor. Acho que cada provedor é muito forte em algumas coisas. Alguns são fortes em switchings, outros são fortes em firewalls, outros são em servidores. Eu acho que aqui é interessante ver, é interessante apoiar-nos em operadores de rede. No LACNOC, vocês podem receber uma grande quantidade de feedback de muitas pessoas que estão usando o microchip, por exemplo. O microchip pode ser favorável, pode ser contrário. Nós conhecemos na América Latina, muitos ISPs que estão usando microchip, estão com o IPV6 em produção, está funcionando, soubemos de problemas com outros provedores, como tudo. Isso com certeza, desculpe interromper, mas com certeza a microchip é usada pela maioria dos ISPs aqui na América Latina. E tirar a opção da microchip para uma implementação de IPV6 não seria algo viável, porque o que queremos é que cada vez mais ISPs implementem e coloquem isso em funcionamento para os seus usuários. Nós aqui estamos falando sobre NAS64, DNS64, 464xLash, mas a implementação dos ISPs não se resume só a isso. Há outras técnicas de transição que também funcionam muito bem com milhares e milhares de usuários em microchip. Sim, com certeza, estamos de acordo e compartilho tudo, inclusive que nós no LACNIC é muito difícil que falemos com um ISP que não tenha microchip. O normal é que tenha microchip e acho que a microchip fez um esforço, não sei, um esforço para melhorar, talvez o IPV6, hoje todos estão fazendo, consome gigas e gigas de tráfego. Também que tenho uma opinião, se você me permitir, eu acho que é difícil, do meu ponto de vista, respeitando a posição do Jordi, falar que uma solução é completamente ruim ou completamente boa, a melhor ou a pior. No caso do microchip, é verdade que microchip não fala completamente sobre alguns mecanismos, tem algumas fraquezas em tema de TBF e outros de pacotes, mas tenho muita experiência com implementação e também com microchip, e na parte de TBA funciona muito bem, na parte de roteamento, de BGP funciona muito bem. Às vezes a única opção que temos para ISPs pequenos é microchip, às vezes no início é um pouco complicado para um produto de alta gama, mas funciona em alguns casos e em outros casos tem alguns pontos fracos, como tudo. Também compartilho que eles fizeram um esforço para incorporar, mas de repente em alguns mecanismos, por exemplo, o CID Data Center não tem suporte, esperamos que tenha logo, mas então acho que há nuances ali. Compartilho 100% com a sua opinião, eu comecei com o microchip em 2010, 2011, nos primeiros testes que o microchip fez, muita coisa mudou no caminho e é a única opção que muitos dos pequenos ISPs têm. E eu reforço que não podemos excluir os pequenos da implementação do IPv6, porque os pequenos são os que mobilizam a grande maioria dos usuários finais. Então, se juntamos milhares de pequenos que usam o microchip, às vezes temos muitos mais usuários, como acontece no Brasil, os ISPs pequenos já têm muitos mais usuários que as operadoras grandes. Então, não podemos excluir esses pequenos da implementação do IPv6, principalmente porque eles representam muitíssimos usuários. E é o que mais queremos, que o IPv6 seja algo comum a todos, já que é o protocolo padrão da internet atualmente. Exatamente. Obrigado pelos comentários. Wesley, eu também acho que realmente o microchip fez um esforço e a ISPs que estão trabalhando com o microchip está melhorando o dia a dia. Bom, acho que temos sete minutos para o nosso colega José Cultura, que vai falar sobre o mecanismo CIT Data Center. Não, não, Wesley Correia vem antes. Eu já falei então sobre quatro... vai falar sobre 6.4xLAT. Temos muitas coisas interessantes e na sessão de Q&A, vocês podem repassar, Jordan está mencionando coisas sobre o CGN, que indiscutivelmente não é um caminho muito elegante agora para seguir, mas ele existe. E estão pedindo algumas recomendações de microchip. Jordan, se você puder colocar no chat, serão muito bem recebidas. Faremos uma pausa de seis minutos. Muito obrigada. Acho que já podem ver a minha tela. Confirmem, por favor, se estão vendo. Perfeito. Graças a vocês. Estamos vendo, sim. Obrigado. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a este evento do LACNIC 36. É um prazer estar aqui com vocês mais um ano falando algo mais sobre IPv6 para apoiar os ISPs, principalmente os que têm algum tipo de dificuldade, para que possam fazer boas implementações de IPv6, justamente porque precisamos que o IPv6 chegue a maior quantidade de usuários possível. Vocês já sabem que não há mais IPv4 para atribuição, para alocação no LACNIC, então vamos falar sobre o 464X LACNIC como técnica de transição IPv4 e IPv6 para os ISPs. Aqui temos uma pequena apresentação da minha pessoa. Vocês também terão... Vocês podem fazer o download desta apresentação para tê-la com vocês. A motivação deste tutorial é justamente ajudar os ISPs que têm algum tipo de dificuldade na implementação do IPv6, apresentando a técnica de transição 464X LACNIC num cenário de ISP. Vimos muito a implementação de 464X LACNIC em cenários maiores, e isso é o que gera normalmente muitas dúvidas nos ISPs pequenos, de como é possível usar o 464X LACNIC nas suas redes. Falando um pouco sobre o que é o 464X LACNIC, 464X LACNIC passou a ser padronizado pela RFC 6877, é uma técnica de transição que consiste em caminhar a pacote IPv4 para uma rede IPv6 apenas. É muito importante entender que a rede IPv6 ONLY, que é essa rede entre o cabeçalho do ISP e o usuário, e a CPE, o equipamento do usuário, nós temos somente IPv6, não temos nada de IPv4. Neste cenário, a CPE trabalha como CELAT, Customer Site Translator, e também temos o concentrador do lado do ISP, que é o PELAT, é o equipamento ou servidor que está do lado do ISP. Então, para resumir, basicamente, 464X LACNIC, perdão, de tradução que já vimos na apresentação do Alejandro, inclusive me deu muita base para que eu possa falar um pouco mais, com mais facilidade, ser mais claro para os participantes sobre como é o funcionamento real dos 464X LACNIC. Qual é a topologia comum de muitos ISPs? Quando eu digo muitos, não são todos, mas algumas topologias que são mais comuns, por exemplo, ter sempre uma CPE, um equipamento, um roteador, uma ONT, coisas que fazem a divisão, a interface entre a rede do ISP e os dispositivos residenciais. Por que é importante levar em conta os dispositivos residenciais? Porque são eles os que vão gerar a conectividade do usuário. O usuário, para se conectar à internet, precisa de um dispositivo, pode ser um smartphone, um tablet, um computador, uma Smart TV, qualquer dispositivo é importante. E o CPE é o que faz essa interface de rede, essa separação entre a rede do ISP e a rede doméstica ou corporativa, no caso de uma empresa. Aqui vamos verificar uma topologia, um diagrama de uma topologia sobre como seria uma implementação de IPv6 com 464X LACNIC no ambiente do ISP. Vemos aqui a nuvem que representa toda a rede do ISP. Isto seria tudo o que está no cabeçalho do IPv6. Do ISP, perdão. Temos roteadores, concentradores de acesso, temos DNS, temos tudo isso envolvido na nuvem. E eu representei duas nuvens diferentes, a internet de IPv4 e a internet de IPv6, mas fisicamente podemos, isso pode vir de um só, de uma só frequência de rádio, se é um link dedicado do ISP, por exemplo, com um link de rádio. de frequência. Nessa rede ISP, nós temos o que é representado aqui pelo concentrador de acesso. Concentrador de acesso, muitos conhecem como VNG, Broadband Network Gateway. É a porta do link do usuário que une o usuário ao mundo exterior. Então, é aquilo que vai entregar, dar a conectividade, fornecer a conectividade do ISP, ao usuário. E aqui, então, vemos um servidor que está executando a função de PLAT. Nós vamos ver que também há a função de DNS64, mas a recomendação é que os servidores sejam separados, físicos ou virtuais, principalmente para que possamos gerir ou customizar as configurações de hardware para cada aplicação diferente e que também possamos fazer um bom monitoramento do consumo dos recursos, seja de consumo de rede, de CPU, de memória, etc. O que é a rede ISP que está envolvida nesta linha? aqui aparece como versão 6 only. Então, entre o concentrador de acesso e a CP do usuário, temos aqui chamada de CELAT, temos apenas IPv6. e dentro da rede do usuário, seja uma empresa ou um lar, temos todos os dispositivos aqui representados, um laptop, um smartphone, um PC, uma tablet, e podemos observar que neste segmento interno do assinante já temos, ou do próprio cliente, temos as configurações em versão 6 e também em versão 4. Por que temos isso? Porque ainda há muito conteúdo que precisam ser acessados apenas por IPv4, não por necessidade técnica, mas porque o dono do conteúdo, do website, a prefeitura, o governo, o ente do governo, seja lá o que for, a universidade, ou o banco, por exemplo, talvez não tenha trocado ainda, não tenha feito a implementação de IPv6, e tem apenas IPv4 nesses serviços. Então, precisamos do IPv4, ainda precisamos do IPv4, e o que faz o 464XLAT é tomar este, isto que vem do dispositivo, aqui, essa solicitação que vem do dispositivo, que é enviada à internet, algo exclusivamente em IPv4, e o que faz é enviar pela rede de versão 6, que tem com o concentrador com BNG. Essa solicitação, como vimos, com a apresentação do Alejandro, é feita pelo DNS64, uma resolução de DNS64, por uma barra 96, por exemplo, que gera um endereço IPv6 falso, um endereço imaginário, obviamente, baseado em algoritmos, do endereço literal de IPv4. Então, para o roteador, para a CPE do assinante, o que está sendo enviado, ou encaminhado, é exclusivamente IPv6. No core, no centro da rede, é exclusivamente IPv6. Os únicos que sabem que é IPv4 são o PELAT e o dispositivo do usuário. São os únicos que sabem que se trata de uma versão 4, e, obviamente, o CELAT que faz esse encaminhamento. A nossa simulação, no ambiente do ISP, nós usamos uma ferramenta chamada PNET Lab, é uma ferramenta muito boa para simulação, e eu posso coincidir 100% com o que o Alejandro diz, essa ferramenta de simulação, hoje está em um estado tão avançado que já seria uma falta de respeito chamar de simulador. Porque, realmente, você pode criar um ambiente de ISP super completo com todas as imagens reais de roteadores, de versões de distribuição, de Linux, de microtec, do que for, do que vocês quiserem que possa ser virtualizado. E aí temos o que nós usamos no laboratório. Usamos uma RB951, essa RB951 seria o gateway, a porta do link, do vínculo com o meu escritório, eu recebo, então, aqui a internet, nesse RB951, e coloco dentro do PNET Lab, que vai fazer todo o resto. Temos um Linux Debian, que vamos usar para o 464xLAT com o Joule, e o DNS64 Combined. E temos o OpenWRT, que é a CPE, vamos usá-la como CPE, com o pacote 464xLAT instalado. Eu recomendo muito esse OpenWRT, porque ele é muito bom, muito flexível, é simples, é um roteador simples, comum, mas tem muitas funções, outras funções, muito mais avançadas, para aqueles que querem fazer firewall ou outras coisas, como o caso, por exemplo, da implementação 464xLAT. Aqui, o RB951 está usando o quê? Microtec. Então, vamos sim usar Microtec nesta apresentação. E vocês vão ver que é possível fazer essa implementação mesmo usando Microtec, mesmo que o IPS esteja usando isso. Para o concentrador, o que vamos precisar? Obviamente, uma conectividade PV6 entre esse concentrador, esse BNG e a CPE. E para isso, vamos usar DHCP versão 6, servidor, que ultimamente está muito maduro, muito estável, no Microtec funciona muito bem. Vamos fazer uma revisão, assim, total das configurações. temos um tempo bem curto, mas vamos fazer essa revisão para que possamos entender como realmente isso funciona. E já para o PLAT, que é o concentrador, o BNG do 464xLAT, digamos assim, vamos precisar de um barra 96 para o NAT64, e podemos usar, inclusive, o padrão para isso, que seria 64FF9B2.2.96, e vamos precisar também de endereços IPv4 disponíveis, públicos para fazer o NAT, para transformar, converter o que vem em 64, em versão 6, de uma versão 6, a uma versão 4, com origem pública. Eu não tenho no laboratório para testar, mas vamos fazer uma, vamos fazer um teste com o IPv4 privado. E é a mesma coisa. E vamos também fazer, usar o Joule para a N64 e o BIND9 para a DNS64. tudo basicamente configurações padrões que vocês podem encontrar no site da Joule. E gostaria de agradecer uma vez mais a NIC México por essa aplicação tão boa, que vai ajudar os ISPs para desenvolver os seus projetos. E no Joule para o NAT64 e também o BIND9, vamos usar a configuração básica referente ao NAT64. Mas não é demais dizer que temos que prestar atenção às políticas de segurança do BIND para que seus servidores DNS não amplifiquem ataques de DDoS, não façam amplificações de ataques. Por favor, essa é a causa do, esse é o medo de todos os ISPs quando recebem esses ataques. e muitos desses ataques são por amplificação do DNS. E com uma pequena consulta pode gerar uma resposta monstruosa e múltiplas respostas assim podem fazer cair uma rede. E já para o cliente, o cliente, o que ele precisa? Ele precisa de uma CPE com o OpenWRT e o pacote 464XLAT. No momento no qual eu fiz esta apresentação, o pacote 464XLAT existia para umas poucas versões de chipsets e routers. Então, é importante prestar atenção à versão que vocês têm dos chips em arms ou bits, qual é o modelo para ver se são compatíveis com o pacote? Porque pode acontecer, e já me aconteceu a mim, que o router, assim, a gente coloca muito feliz e quando foi instalar o 464XLAT não tinha suporte, como não tenho tanto conhecimento para voltar a compilar tudo isso e ficar sabendo. Eu tive que ficar contente com o meu router isso e o pacote para testes físicos. Não estou fazendo marketing, mas para testes físicos eu usei o Edge Router, que é um router bem pequenininho com cinco portas na internet. Funcionou muito bem. Eu segui alguns tutoriais com poucos minutos podem encontrar no Google. e instalei os pacotes e funcionou tanto o OpenWRT quanto o pacote 464XLAT e os dois funcionaram bem. E, finalmente, e não menos importante, é conectar a atividade IPv6 com o concentrador. Precisamos dessa conectividade entre nossa CPE e... Configurações do BNG na MicroTIC. Na UAN, temos IPv4 e IPv6. para alguns acessos. Na parte de LAN, quando eu falo LAN, estou falando do segmento do usuário, entre o ISP e o usuário, o segmento que eu vou prover a conectividade ao usuário. Eu tenho a DHCPV6 server. que estou dando espaços barra 56 aos clientes. Só isso. Rotas. Tenho rotas por padrão IPv4, por padrão IPv6, e uma rota que encaminha os pacotes que vêm da minha rede de usuário com o destino ao 64FF9B2.2.96 diretamente para o Ju. O Ju é como meu... escrita dos correios, onde eu entrego todos os pacotes, e ele é que faz, encaminha todos os pacotes para seus destinos correspondentes. E quando recebe outra vez as respostas dos pedidos, então vai tentar me entregar novamente eis aqui suas respostas. Então, assim simples é como vai funcionar isso. No Ju, precisamos no Bind, no Debian, desculpe, precisamos do Ju e do Bind para o Nat 64. ou o DNS 64. Então, são duas instalações padrão, como está no site, no tutorial, tanto do Ju como do Bind 9. Vamos fazer a instalação e a configuração correspondentes. E aqui temos um cenário que vocês podem até usar, esse como base para a sua implementação. Alguns mantêm, por exemplo, o router de agregação, outros têm uma borda assim, um BGP, as alterações são muito, são nuances entre uma e outra implementação, entre um ISP e outro. Mas a base de tudo é exatamente isso que vem da internet, passar por um router de borda, um de agregação, que vai ao BNG, que vai para a CPE. Esse router de agregação é que vai encaminhar os pacotes para o Ju, para que vocês vejam, esse está virtualizado, esse aqui é nossa RB951, que está aqui no meu escritório. Mas não vai ter nada diferente do que vocês têm aí também. O que é mais importante é seu dispositivo final, nós queremos que o cliente tenha o melhor acesso possível e o cliente é o ponto crítico das nossas redes. Sempre vamos querer oferecer a melhor conectividade e para isso sempre estamos preocupados de que ele receba IPv6. Na CPE temos o OpenWrt com o pacote 464 Gislate e agora vamos brincar. Vamos brincar. Bom, o que que temos aqui? Temos nosso diagrama, deixem eu ver se eu posso aumentar um pouco para que possam visualizá-lo melhor. Onde tem o meu zoom? Aqui, ok, vai aumentando. Então, aqui vamos entender como está cada um destes dispositivos. o que é net, deixa eu ver aqui, pegar um lápis, tudo isso que é net é o que vem do meu RD951. Isso que está conectado ao ETH1 é o YAPLIN e o que está no E0 da CPE é uma porta de acesso de gestão. Seria como CFR 59 de gestão. Aqui eu tenho o meu IPv4 para gestão. Neste segmento tenho apenas IPv6. Só IPv6. E aqui eu tenho IPv6 e também IPv4 entre os dispositivos. e este dispositivo é um dos mais curiosos de nossa apresentação hoje e daqui a pouco eu explico porquê. Vamos começar com o que é o concentrador da microtipa. Aqui eu estou acessando por IPv4 privada 192, 168, 227. coisas importantes a serem levadas em conta é o DHCP Server que já está configurado e está na interface F2 que é a mesma que estamos vendo no laboratório e é muito importante, é uma implementação que não é tão nova, mas essa implementação fez que se tornasse muito mais fácil fazer uma implementação de 464 X-LAT usando o microtip como BNG que é essa função use radios microtip até algumas versões anteriores não permitia consultas de rádios para as conexões de IPv6 e agora ele permite eu posso pegar o MAC address ou serial number se estiver usando o ITOE da CPE do usuário e colocá-lo no radios e fazer o controle do cliente se eu devo entregar um IPv6 estático ou se não vou entregar e vou deixar dinâmico e nesse cenário estão usando radios está tudo dinâmico mas também pode se entregar blocos e faixas IPv6 estaticamente também posso atribuir larguras de banda o tipo de tráfego para que o microchick possa fazer a gestão disso tudo então é muito mais fácil que a implementação de 4.6 negócio do slat usando DNG na microchick e aqui eu tenho concentradores estou usando um adresse denominado vamos ao IPv6 pool aqui eu tenho um pool chamado pb e aqui eu tenho uma faixa global porque meu ISP já está acostumado que eu sempre faço tutoriais treinamentos com IPv6 e eles me deram de presente um barra 41 para que eu possa fazer esses tutoriais tão bons para o Lagnick e também para essas outras empresas estou usando essa faixa entregando aos clientes um barra 56 e eu tenho aqui que é atribuído que é o da nossa CPF aqui também vai me mostrar que foi atribuído alocado e tudo funciona maravilhosamente muito importante se a gente for usar o 464 XLAT precisamos do DNS 64 e esse DNS 64 por exemplo eu não posso como eu faço em outros casos eu vou ter que atribuir o DNS que meu cliente tem que pegar no IPv6 não é possível eu aqui não tenho uma opção para fazer isso então como é que eu faço no meu micro ticket aí eu deixei a interface ou isso é todas as interfaces mas vocês podem deixar somente a porta que faz a conexão entre o cliente e o BNG nessa opção eu as opções advertise DNS e outras configurações aí microchick vai entregar aos clientes o DNS que ele próprio configurou e onde eu encontro os DNS IP e DNS aqui eu tenho a parte dos servidores o endereço IP v6 do meu DNS 64 também está usando o endereço global está aqui no Jumbo Wesley desculpe a interrupção só estamos vendo a tela onde você tem o gráfico não sei se você está mostrando uma coisa da microchick ou desculpe só um pouquinho porque eu compartilhei aqui mas às vezes agora sim estamos visualizando agora eu vou então destacar IPv6 DHCP Server aqui eu tenho a configuração do rádios que eu estava referindo assim simples é só fazer um marcar assim o rádios e na parte IPv6 ND aí eu vou também colocar o clicar para advertiser DNS e a opção other configuration obrigado José espero que não percamos informações other configuration para que a microchick possa entregar essa configuração do DNS e aqui no DNS destaco temos o endereço global desse DNS que está no JOO vai estar na mesma máquina do JOO fazendo DNS 64 então na parte do concentrador do BNG não temos mais nada que fazer é só isso então aqui temos o DHCP versão 6 server vamos para o IPv6 pool e o pool me mostra qual é a faixa que temos que aqui era IPv6 global barra 41 que atribui barra 56 então eu tenho aqui meu tudo conectado com IPv6 com o pool de IPv6 e recebendo tudo direitinho certo podemos fechar podemos voltar aqui se for necessário e aqui vamos dar um clear para limpar a tela aqui eu tenho minha máquina Debian que está fazendo funcionar o JOO está escolhendo fazendo também a Darobind com o serviço de DNS 64 eu tenho aqui algumas coisas que já apliquei muito simples que vocês podem encontrar no site tem documentação muito interessante isso que é mais básico para fazer funcionar permitir o roteamento em IPv4 e IPv6 habilitar o módulo de JOO colocar em cima a parte do JOO por netfilter e atribuir o barra 96 que vai ser usado e também as portas dos endereços IPv4 que vamos usar para o NAT64 aqui vocês podem ver que estou usando um IPv4 privado mas em produção vamos usar IPv4 públicas aqui também temos a opção de fazer um login tem alguns tutoriais do Henry da Unicamp do Brasil que eu acho que são também em espanhol que esclarecem um pouco mais como usar a parte do login do JOO para poder obter as informações sobre qual cliente usa qual endereço IPv6 qual porta de IPv4 principalmente quando é o caso de identificação do usuário então aqui está rodando o JOO vou ver onde é que está o JOO JOO status display então vamos ver o que é o DNS para dar uma olhada no que é o DNS 64 vamos dar um more barra etc barra bind name.conf .options aqui temos o DNS 64 64 fp9b 2.2 2.96 possibilita a todos exatamente estou no laboratório por isso falei a todos aqui temos que ter cuidado colocar os filtros as políticas dentro do DNS dentro do bind para que não tenha outros que façam consultas deveriam estar podendo acontecer como às vezes acontece que encontramos rotas por padrão em estes players ou rotas da Google ou outros players anunciadas por quem não é o dono então temos que nos prevenir e garantir a segurança nossa e a dos nossos clientes então aqui vamos colocar as informações referentes às nossas faixas IPv6 que vocês podem consultar que podem usar para o DNS 64 super super simples agora vamos dar uma olhada no router na CPE vamos voltar a carregar estou aqui na parte de interfaces eu tenho um 1.6 que tem o protocolo de HCP v6 e com o pacote só um pouquinho que já vou mostrar vou mostrar os pacotes aqui em software temos todos os pacotes disponíveis para instalar eu tenho instalado o 464x lat então esse eu já já foi instalado se eu quiser instalar aqui no filtro coloco o nome 464x lat e eu vou instalar e não tem nenhum problema voltamos para a tela principal onde tem o DHCP versão 6 e tenho também o selat como foi que eu acrescentei apenas em acrescentar uma nova interface então aí eu vou atribuir o protocolo é tudo que eu tenho que fazer porque por padrão esse selat já está configurado para para este 64 então eu tenho que apenas configurar como fez o Alejandro se eu quiser mudar se eu usar uma outra extensão se eu não quiser um barra 96 eu quiser uma outra dimensão então se não for assim eu só vou usar o que tem por padrão e como base também as configurações do DHCP versão 4 isso já está todo configurado ele vem por padrão e também a parte de atribuição de endereços IPV6 para o segmento interno do usuário na medida em que for solicitado certo é muito muito simples aqui no nosso laboratório vamos mostrar como funciona para o usuário vamos abrir aqui essa é uma das vantagens do Pnet Lab que me permite acessar diretamente a máquina virtual de dentro do laboratório sem ter que instalar nada mais vamos colocar a senha e vamos abrir essa máquina virtual já temos algumas coisas abertas mas vamos ver o que é interessante e o que é importante também para nós configurações de redes são coisas muito importantes para nós para quem está tentando implementar a versão 6 buscamos aqui vamos procurar a rede temos aqui o endereço do IPv6 e temos também o endereço IPv4 temos aqui a rota por padrão e temos o endereço IPv4 isso foi alocado ao nosso a nossa CPE ao nosso roteador que tem o OpenWRT vamos fazer alguns testes então para entender um pouco melhor por exemplo aqui eu tenho este site que é o abc.com.py este é um site que só funciona com IPv4 e podemos ver não sei se agora já tem IPv6 mas temos alguns outros sites para testar vamos deixem-me aumentar um pouco isso vamos brincar então com o dig abc.com.py em versão 8.8.8 aqui temos os dois endereços IPv4 versão 4 e agora vamos consultar o quadro temos endereços IPv6 aqui então é assim tão simples como funciona tanto o IPv4 como o IPv6 agora não posso dizer por qual por que IP que saiu esse tráfego então vamos procurar um site que só me permita IPv4 vamos experimentar com o dig ipv4.google.com no DNS do Google e se pedimos damos um quadro não há informação sobre IPv6 para esse domínio então esse domínio ipv4.google.com está disponível apenas em IPv4 só em IPv4 então reforçamos aqui que entre o meu computador e o roteador e a CPE eu tenho versão 4 e também tenho IPv6 mas entre o roteador e o BNG eu só tenho IPv6 a rota por padrão de IPv4 é a que envia pelo Selat e aqui podemos testar esse domínio ipv4.google.com eu digitei rápido demais e escrevi errado Google saiu Google vejam que mesmo eu não tendo IPv4 aqui o site funciona eu posso inclusive revisar no Joule posso ver se eu dou por exemplo um Joule Stats Display vamos ver que aqui temos vamos ver essas duas telas e vamos fazer um refresh atualizar a tela e já podemos ver então 336001336200 então o Joule está fazendo o seu trabalho está recebendo o pacote que vem da minha rede interna dos meus usuários com o 64 bom dos pontos barra 96 está fazendo a conversão disso tudo para IPv4 o NAT está fazendo com que esse pacote saia e volte outra vez então isso já nos mostra que é totalmente possível que um cliente possa acessar sites domínios que só tenham IPv4 eu fiz um teste vamos ver www.telecomt.net em 88888 esse é um domínio que eu costumo usar para fazer algumas coisas e eu acredito que eu tirei a entrada de IPv6 justamente para sim para ter um domínio meu para que pudéssemos fazer os testes então esse domínio é um domínio da minha empresa e eu só uso para um redirecionamento reendereçamento e para versão 4 vamos ver então abriu perfeitamente eu tenho eu tenho agora aqui atualizar para que ele não faça ou não seja reendereçado automaticamente vamos dar novamente vamos voltar as últimas informações que tínhamos de pacotes recebidos era 336 219 vamos ver o que nos mostra agora 337 219 então continua recebendo pacotes e se eu continuo com a página vai haver o endereçamento reendereçamento para o meu website que esse sim tem IPv4 e IPv6 tudo se abre normalmente vocês podem ver tudo funciona normalmente para o cliente então é completamente transparente o cliente não sabe se você está usando IPv4 ou versão 6 ele só sabe aquilo que ele precisa saber ele tem internet e tem internet boa mesmo tendo um ISP pequeno mesmo que o ISP use microtip vamos agora então a parte que eu comentei que é a parte mais curiosa desse laboratório esse Android que está aqui com o meu telefone porque eu esqueci de colocar uma coisa mais interessante mas esse Android é uma tablet com sistema operacional de uma tablet e o mais curioso desse Android é que ele não funciona em IPv6 eu não sei porque não sei se é o problema da imagem que eu baixei mas não funciona em versão 6 isso eu achei isso engraçado porque o mais curioso é que nós estamos tentando entender e gerar compatibilidade com os dispositivos mais antigos que não tem suporte IPv6 porque eu não posso obrigar o meu cliente a mudar o seu Smart TV ou que venda seu telefone e compre um mais novo sabemos que faz tempo que Android iOS e outros sistemas operacionais de soluções móveis já tem suporte a IPv6 mas pode acontecer de não ter e aí faremos algumas alguns testes nesta tablet acho que já tem algumas abas abertas tem a da telecom do treinamento que tem IPv4 e também tem IPv6 e nesse caso vai abrir porque vai funcionar através do IPv4 este mais especificamente agora vou mostrar a vocês o IPv4 .google.com muito bem funciona perfeitamente e o IPv6 .google.com que também tem apenas uma entrada quad A não tem mais entradas A não tem entradas A Então o que isso nos mostra essa parte do laboratório nos mostra que com 464X LAT nós podemos gerar total compatibilidade até mesmo com dispositivos mais antigos que não tenham suporte IPv6 seja um smart TV qualquer dispositivo eu terei continuarei tendo conectividade à internet mesmo que o meu dispositivo não tenha suporte na versão 6 nós fomos olhar o IPv4 está funcionando perfeitamente este site também tem IPv4 também funciona perfeitamente novamente reforçando entre o concentrador e a CPE do meu usuário eu não tenho nada de IPv4 nada é impossível lá que nem não tem para fornecer eu não tenho dinheiro para pagar 25 dólares por cada endereço IP que é aproximadamente a cotação de 11 de outubro de 2021 se eu quiser comprar de IP brokers de corretores de IPs então eu teria que ficar satisfeito com barra 28 barra 25 que vai me dar inclusive vai me dar os endereços e os links dedicados e eu não terei nenhum problema basicamente do laboratório seria isso mas eu gostaria de mostrar a vocês uma coisa a mais que é algo que sempre sempre me perguntam e às vezes eu esqueço de esclarecer toda implementação de IPv6 tem que vir antes de um bom projeto de um bom planejamento de utilização de endereço IPv6 e todos me perguntam o que que eu uso para fazer essa documentação perdão eu uso o PH IPAM neste caso estou não ocupo máquina virtual para isso e eu tenho a possibilidade aqui de de fazer toda a documentação que eu quiser para IPv6 para IPv6 neste caso eu posso acrescentar uma subnet posso colocar a faixa que o LACNIC me deu o nome e depois posso usar opções por exemplo de gerar pequenas partes dessa subnet eu quero alocar um barra 40 a um pop determinado eu quero documentar isso também eu posso fazer essa documentação aqui eu posso separá-la como eu fiz já mostro como aqui como eu fiz a documentação desse barra 40 eu estou usando para criar blocos barra 64 para clientes PPPoE e antes que me perguntem eu não recomendo entregar clientes barra 64 para clientes PPPoE mas nesse caso ele é usado na conexão ponto a ponto entre a CPE e o BNG e o concentrador por quê? por que eu uso isso? porque algumas CPEs não tem compatibilidade ou não tem suporte para tomar o endereço IP que vem do prefix delegation desde a faixa de delegação que é o barra 56 por exemplo pegar o endereço IP e colocar como seu endereço IP pessoal nesse caso eu ficaria sem acesso a IPv6 a essa CPE e por isso eu aloco também um bloco barra 64 que serve apenas somente para essa CPE esse dispositivo para a versão 6 e também tem muitas outras funcionalidades como documentação de VLAN de IPv4 estou preparando agora outra capacitação tem uns uns brinquedos aqui com um laboratório está tudo documentado aqui tudo que eu vou usar nessa capacitação tanto de faixas barra 64 para ser genético como barra como faixa para IPv6 eu coloquei aqui como uma faixa fake ou falsa que eu recebi do LACNIC para que ele seja para que seja como um jogo funcione como um jogo e seja possa ser compreendido pelos alunos isso eu queria dar a vocês como uma dica adicional phppam aqueles que tiverem um pouquinho de conhecimento de Linux podem instatar phppam eu me lembro se eu me lembro bem eles tem uma demo para vocês fazerem para dar explicações vocês podem com um ou dois comandos já está tudo instalado não precisa ou colocar php mais sql vocês podem começar agora ontem na semana passada um ano atrás a documentar as faixas IPv6 usadas na sua rede isso é muito importante principalmente para que não se superponham as faixas por exemplo o CS não depois cria confusão não funciona o roteamento os pacotes se perdem as rotas duplicadas e todo tipo de problema que queremos evitar e podemos evitar se temos uma boa documentação muito bem acho que é isso temos aí algumas perguntas sim eu te ajudo com as perguntas se quiser claro Emiliano nos fez um comentário também sobre o componente Selat na pasta CPE você falou que no seu caso Selat vai no na CPE e também no usuário final você pode comentar um pouco sobre o suporte que você viu em nível de CPE sobretudo na América Latina para Selat para esse mecanismo de transição porque ele comentava que foram poucos os suportes em nível de CPE pelo menos na América Latina deste componente deste mecanismo sim eu compartilho 100% a sua colocação não é pouco é quase nulo o suporte mas há solução há solução a solução que eu encontro para isso principalmente dos ISPs pequenos que tem pouco poder de aquisição que eles possam juntar-se e ir até um fabricante e pedir compatibilidade isso eu posso comentar em nível pessoal desde que soube da implementação feita em centros o próprio fabricante pode foi o fabricante da CPE e disse o que eu preciso é isso e comprou X quantidades de CPEs anualmente se não sem isso sem esse fornecimento não terei outra alternativa e sair atrás de outro fabricante outro provedor que possa atender essa minha necessidade então aí começaram a fazer testes e entraram em desenvolvimento e conseguiram fazer a implementação completa de firmware inclusive fizeram firmware que fosse compatível com outra CPE que eles já tinham e agora usam DOCSIS e foi muito simples uns poucos comandos do concentrador de DOCSIS e chegaram trouxeram o firmware e fizeram uma programação para que a atualização fosse feita massivamente de madrugada e então isso foi espalhado por 464 X-LAT a todos os dispositivos que estivessem ligados nesse momento então a única saída atualmente é pressionar pressionar para que os fornecedores possam gerar mais compatibilidade vocês têm a alternativa do OpenWRT que para mim é muito bom que todos os CPE todos os CPE tivessem esse mecanismo seria a melhor solução possível muito obrigado Wesley quero acrescentar um comentário lembrar também que o mecanismo 464 X-LAT como componente do CELAT não só está pensado para posicioná-lo na CPE mas também pode ser usado também pelos servidores em cenários de data centers e em PV6 tudo que for em PV6 only e queira passar para em PV4 pode ser usado como componente CELAT fecha o comentário obrigado Wesley continuando esse comentário você pensei agora na possibilidade de uma empresa uma corporação que tenha muitos dispositivos muitas estações e não tenha necessidade de colocar uma CPE isso pode ser feito com uma máquina virtual por exemplo é totalmente viável implementar através do Linux por exemplo o CELAT pelo Linux então isso seriam algumas alternativas que vocês podem usar sim também fazia um comentário havia uma pergunta um dos colegas fazia uma pergunta sobre como nós entregamos IPV6 do lado LAN da CPE com a DHCP você pode comentar essa parte um pouco como os clientes do lado da CPE tem o endereçamento IPV6 sim claro do lado LAN da CPE nós não usamos DHCP isso inclusive nos materiais de capacitação do LACNIC nós podemos usar DHCP mas DHCP não tem um suporte em todos os dispositivos meu smartphone por exemplo não tem suporte DHCP CELAT então nós usamos o router advertisement que é uma parte do comprimento de vizinhança que se encarrega de fazer uma descoberta de roteador uma solicitação de IP e o roteador é alocado então por mensagem de protocolo de descoberta do CELAT então não é usado comumente o DHCP no segmento LAN se usa o router advertisement e isso já vem por padrão podemos ver aqui automaticamente já vem a opção de alocar isso é feito por padrão no roteador a maior parte dos roteadores eu encontrei muito poucos roteadores que eram mais caros que tinham essa função de DHCP server para entregar do lado LAN do cliente mas a maioria deles principalmente pelo suporte do dispositivo usa router advertisement e o processo neighboring discovery basicamente essas eram as perguntas que nós tínhamos apareceu uma mais eu vou ler todos os endereços de IPv6 podem ser alcançados na internet ou como poderia restringir fazer uma restrição ou seja entre dois pontos independentemente do firewall essa seria a pergunta do amigo Rogan todos os endereços de IPv6 são alcançados responsáveis claro que há endereços como 2001 DB8 que são de documentação são os que estamos usando usando aqui que servem para laboratório não são não é recomendável usar endereços de documentação na sua rede interna porque o IPv6 veio para eliminar esse comportamento o IPv6 veio para restaurar a possibilidade de que todos os dispositivos na internet sejam alcançáveis ponta a ponta extremidade a extremidade nesse caso então deve-se fazer por firewall sim se me permitem um comentário sobre isso gostaria de lembrar algo muito importante que o Wesley disse em IPv6 a ideia é trabalhar sempre com endereços globais nós chamamos públicos em IPv4 e o espírito original da internet lembremos são conexões de ponta a ponta e completamente sem intermediação a menos que seja em nível de aplicativo mas em nível de IP não há intermediação como por exemplo acontece no IPv4 eu chamo os panos quentes que começaram a terminar então recuperamos aqui no IPv6 esse espírito original não tenho mais perguntas muito obrigado se alguém tiver algo a dizer teríamos cinco segundos mais ou menos se alguém quiser abrir o microfone para fazer alguma pergunta importante seria o momento se não Wesley muito obrigado pela sua apresentação obrigado a todos por acompanharmos aqui no tutorial estou sempre prestando atenção às consultas vocês podem me localizar nas redes sociais com muita facilidade meus contatos são quase públicos e-mail e demais e demais muito obrigado estou aqui para qualquer consulta adicional muito obrigado então acho que já estão visualizando vamos começar eu tenho que trabalhar sobre o mecanismo de transição sem data center como parte dos conjuntos de mecanismos de transição para mecanismos de IPv6 do que vamos falar vamos dividir a apresentação em três partes primeiro vamos falar sobre a filosofia IPv6 only fazer alguns comentários depois vamos falar sobre a parte técnica do CIT data center qual é seu mecanismo arquitetura aspectos técnicos comparação com os mecanismos já expostos pelos que falaram antes de mim e depois vamos para uma prática para que possamos visualizar como funciona no final perguntas e respostas da mesma forma que no NAT64 e 464x LAT o CIT data center é um mecanismo que se adiciona àqueles que estão focados em resolver o problema da conexão dos clientes de servidores IPv6 only que querem fazer conexão com o IPv4 tem toda uma polêmica por dizer assim de que convém ir pelo caminho IPv6 only ou pelo caminho de dual stack eu acho que não temos uma resposta única nunca gostei de ser tão tão severo quanto a falar que essa é a melhor metodologia ou outras eu acho que depende do cenário dependendo do cenário vai convir aplicar um ou outro casos de IPv6 only eu acho que tem alguns casos onde não é tão simples ou temos que também elementos para considerar para não ir para dual stack um deles é a implementação de plataformas de data center para internet para servir a internet plataformas de cloud redes móveis de internet das coisas redes massivas e no caso de redes móveis devem saber que podemos ter redes de milhões de usuários e uma rede de dual stack pode representar detalhes técnicos importantes na implementação então em alguns casos felizmente já tem uma tendência crescente e o terreno está melhor para ir para IPv6 only porém em alguns casos melhor ir com IPv6 only antes de continuar implementando isso é porque trata-se disso porque assinalamos isso porque o mecanismo de dual stack tem muitos mecanismos a serem considerados por exemplo planejamento voltar a investir tempo na implementação a gestão da rede com dois protocolos a questão da eficiência dentre outros aspectos e de fato não resolve a questão da disponibilidade de recursos de fundo eu queria lhes apresentar dois exemplos onde a implementação de IPv6 only pode ser um caminho mais eficiente que com dual stack e é no caso dos data centers onde não necessariamente onde tenhamos requerimentos de servidores que precisem estar expostos à internet eu posso aplicar técnicas e o mecanismo de um site data center vai nessa direção que eu possa usar os poucos recursos de IPv4 restantes de forma mais eficiente todos sabemos que um barra 30 tem quatro endereços IP e quando eu coloco aloco o broadcast e as famílias só posso usar um e uma das coisas que vocês vão ver é que com esse mecanismo eu posso usar o bloco barra 30 ou mesmo de uma forma mais eficiente quando eu estou numa infraestrutura que é só IPv6 então isso é para nos levar ao contexto de que estamos falando de mecanismos que como eu assinalei estão focados em resolver problemas para clientes com servidores IPv6 que é uma das tendências mais importantes neste momento vamos falar sobre o que é esse mecanismo nós estamos falando que junto com o mecanismo que já estudamos trata-se de permitir por meio da implementação que vamos explicar a conexão interconexão comunicação entre dispositivos que estão numa rede que continua sendo IPv4 e por alguma razão não foi disponibilizada em IPv6 pensei que poderia ser uma rede privada a própria internet que ainda não foi para IPv6 ainda e tenho também uma rede pode ser uma rede nova que fez a transição que é IPv6 only pode ser uma rede móvel uma rede de clientes uma rede de acesso de jipom ou pode também ser um data center onde eu vou querer colocar servidores e implementar apenas IPv6 os cenários são muitos mas a questão é se eu tenho essas duas redes e eu quero que as redes continuem a se comunicar lembrei que de forma nativa não é possível que um dispositivo só IPv4 possa ler um dispositivo só IPv6 então se queremos que as duas redes façam a conexão e temos servidores dos dois lados esse é um mecanismo em oposição o NAT64 que vai resolver conforme a direção aqui se colocarmos um novo elemento no contexto do sitio data center vamos denominar como sitio data center border relay que é um elemento novo como vocês no 464x live vocês tem o é o border relay é um roteador especial que com esse mecanismo poderá permitir que clientes que estejam em IPv4 possam ter acesso a serviços que eu tenho em servidores IPv6 e por sua vez servidores IPv6 possam fazer a conexão com os que são servidores ou clientes que são IPv4 only ainda tem uma brecha como sabem bem importante entre algumas partes da internet que são ainda somente IPv4 cresceu muito não cresceu muito nos últimos anos mas tem uma boa parte da internet que continua sendo IPv4 only e é por isso que este mecanismo é tão importante essa é a arquitetura o que ocorre isso tem várias características a primeira é que este componente que vamos denominar de roteador city data center ele vai ser stateless ele não vai fazer um registro das conexões ele simplesmente vai trabalhar com os pacotes vai fazer uma conexão para o lado IPv4 ele tem que ter uma conexão para o lado IPv4 que foi simbolizado aqui por uma interface e uma conexão para o lado de IPv6 e justamente o que vamos explicar e que graças a isso vou possibilitar a comunicação de IPv4 e IPv6 e de IPv6 para IPv4 em qualquer direção dependendo da configuração é muito importante que vocês lembrem deste aspecto que eu escrevi aqui embaixo é possível fazer o mapeamento de todo o espaço IPv4 no espaço IPv6 dentro dele mas não é possível fazer o mapeamento de todo o espaço IPv6 no espaço de IPv4 dentro dele o que quer dizer isso que é possível que toda a internet possa se conectar a um servidor que eu coloco em IPv6 ou um grupo de servidores ou de aplicativos que temos aqui porém não é possível que com este mecanismo os servidores de IPv4 possam servir a toda a rede IPv6 apesar de que o mecanismo trabalhe em ambas as direções a ideia é principalmente esta filosofia que IPv4 possa visualizar serviços IPv6 completos mas também com algumas limitações que IPv6 inicie conexões para IPv4 certamente todo o espaço de conexões de 6 a 6 continua a ocorrer esse mecanismo não intervém esse mecanismo de transição vamos dizer que é uma evolução resolve algumas questões específicas de forma mais eficiente que os mecanismos anteriores temos três aspectos fundamentais um é a tradução dos cabeçalhos que é resolvido como nos mecanismos anteriores com RFC 6145 que agora tem a nova versão que é o 7915 isso continua sendo da mesma forma temos que passar os cabeçalhos de 4 a 6 de 6 a 4 depois temos a questão do mapeamento dos endereços porque tem que ter uma relação entre os endereços IPv4 e IPv6 e isso continua a ser como disse Alejandro com a tabela do RFC 6052 desculpe com o uso de prefixos e a novidade deste mecanismo é o uso de tabelas de endereçamento explícito onde de alguma forma nós vamos definir como vai ser a mudança de IPv4 para IPv6 no que diz respeito ao endereçamento que é o cerne deste mecanismo de transição então aqui vocês tem o mapa dos RFCs este mecanismo filosoficamente está no RFC 7755 mas com base a três pilares fundamentais que dois seriam um dos mecanismos anteriores e o novo este que está aqui que é a questão da tradução baseada em tabelas inserindo prefixos vamos rever um pouco a questão do mapeamento o Alejandro tratou bastante sobre isto um exemplo vou apresentar o Alejandro referiu que pode-se usar prefixos de barra 32 40 barra 48 64 respeitando alguns aspectos específicos o mais comum é usá-los os barra 96 mas podem ser usados pode ser usado qualquer um e apesar de serem usados normalmente prefixos bem conhecidos também pode-se usar prefixos selecionados do prefixo que o LACNIC me atribuiu eu vou fazer ESG no exercício final então por exemplo se eu tiver este endereço IP escrito em hexadecimal é esta que está aqui vocês sabem que em IPv6 IPv4 é tudo hexadecimal temos este prefixo de tradução e eu quero que este IPv6 desculpe este IPv4 faça um mapeamento na versão 6 então seguindo o uso deste prefixo que é um prefixo barra 64 o endereço IPv6 resultante é este que está aqui então este é um IPv6 que tem um IPv4 mapeando seguindo as regras que constam nesta tabela vejam essa norma com cuidado e façam os exercícios correspondentes vamos continuar isso é no que diz respeito ao mapeamento o algoritmo do mapeamento que é o mesmo dos mecanismos anteriores quanto a conversão dos cabeçalhos que é um outro assunto temos também elementos a considerar porque os cabeçalhos de 6 e 4 não são os mesmos acrescentam-se alguns campos outros desaparecem e tem regras para definir como mudam os campos de um lado para outro por exemplo da versão da extensão a verificação de erros tem detalhes ligados às versões de IPv4 e aos cabeçalhos de extensão tudo isso é tratado na RFC 6145 e tem alguns detalhes quanto os cabeçalhos de extensão as opções os MTU porque IPv4 são 20 bytes e IPv6 são 40 tem alguns detalhes sobre os quais eu não vou aprofundar mas é resolvido com esse mecanismo são resolvidos com esse mecanismo e aqui vem o que é novo que é a questão das tabelas aqui eu preparei essa ficha técnica dos aspectos mais destacados deste mecanismo desculpem que são qual é o baseamento do que é básico nessa RFC destaca um único componente os dispositivos IPv4 e IPv6 não precisam ser ajustados então eu não preciso de um novo componente funcional nem em 4 nem em 6 é apenas um novo elemento a ser incorporado e quem é IPv4 continua a falar IPv4 quem é IPv6 continua a falar IPv6 está voltado para pacotes não tem registro de decisões então o desempenho nos routers é muito alto trabalha-se em velocidade de pacotes a tradução está baseada em prefixos e em tabelas vamos tratar sobre isso pode usar prefixos muito bem conhecidos e também prefixos do meu barra 32 alocado pelo LACNIC sem dificuldades ou sem problemas tem recomendações para quando usar um ou outro um ponto importante é que todo o tráfego ele tem que passar pelo tradutor isso é importante e faz que tenhamos que levar em conta elementos de roteamento se a gente quiser passar para IPv6 a partir de IPv4 eu devo rotear o tráfego pelo tradutor este mecanismo de transição não funciona seria preciso fazer alguns ajustes para tráfego diretamente conectado todo o tráfego deve ser roteado é possível combinar com o DNS 64 em questões tangenciais e suas três características mais importantes são alto desempenho nos BR tradução baseada em tráfego e alto desempenho no BR vamos visualizá-lo aqui o preto no branco a primeira questão a sinalar sobre isto é que o mecanismo faz que todo o tráfego passe por aqui tem duas redes que querem se conectar quaisquer duas redes um data center da internet um data center IPv4 com IPv6 alguns aplicativos em IPv4 que eu quero acessar de um servidor IPv6 José desculpe que eu interrompo um pouco não sei se você pode desligar sua câmera porque o fundo interfere com sua imagem e não conseguimos visualizar bem obrigado o mecanismo a primeira coisa que apresenta é os pacotes de IPv4 para IPv6 vão ser traduzidos sem alterar o payload isso faz que a maioria dos protocolos podem trabalhar sem problemas porque a tradução é só no cabeçalho e no endereço tanto de 4 a 6 como de 6 para 4 e a tradução é baseada em tabelas são traduções unidirecionais cada tradução é tratada de forma independente e cada vez que eu queira fazer uma comunicação de 4 a 6 ou de 6 a 4 tem que ser feita de forma independente por quê? porque não é baseado em sessões a tradução baseada nesta tabela é muito parecida ao processo de roteamento porque está ligado ao uso das máscaras em IPv6 as longitudes dos prefixos o roteamento de 4 a 6 e de 6 a 4 pode ser personalizado eu posso falar a este roteador faça a tradução apenas destes pacotes só o tráfego o SCH ou HTTP então de alguma forma diminui alguns elementos de firewall vamos ver então como é que funciona este processo antes de fazermos um exercício vou mostrar o que se fez no exercício e como é que é configurado o que é mais importante de lembrar aqui é que resolvida a questão da tradução dos cabeçalhos e do mapping o mapeamento o que é novo neste mecanismo é como eu faço o mapeamento de endereços IPv4 com endereços de IPv6 a conexão eu fiz uma tabela aqui para que vocês rapidamente possam resumir o que se pode mapear com o que se vocês tem um dispositivo em IPv6 com um IP por exemplo neste caso um barra 128 vocês querem que ele seja visualizado no espaço de IPv4 apenas é preciso um IP no mundo de IPv4 se tiverem uma rede de 200 servidores em IPv6 e querem que seja visualizado em IPv4 esses 200 servidores podem ser representados por uma rede de barra 120 e vocês poderão mapear em IPv4 ou representar em IPv4 com uma rede barra 24 e assim por diante por exemplo um barra 128 em IPv6 pode representar-se por um barra 29 em IPv4 o que é importante é a questão dos sufixos o sufixo de IPv4 tem que ser menor ou igual que o sufixo de IPv6 se eu tiver por exemplo um prefixo de tradução barra 64 eu poderei mapear um barra 28 ou um barra 25 porque o sufixo de um barra 64 são 64 bits as possibilidades são muitas a única limitação é que em IPv4 não poderei mapear todo o espaço de IPv6 porque em IPv4 são apenas 32 bits e IPv6 são 128 vocês vão ver mais essa limitação assim de preto no branco e vou ter que preencher a tabela com configurações estáticas definidas anteriormente e quando o tráfego vier vai convertê-lo como é o processo de conversão basicamente quando chega um pacote de IPv6 ele entra no espaço de pacote que eu tenho que traduzir o algoritmo que está definido na nova RFC como parte de toda essa arquitetura pega o pacote IPv6 procura o prefixo da tabela que mais que coincide e que tem a maior longitude de prefixo obtém o sufixo e anexa o sufixo ao prefixo correspondente na versão 4 basicamente todo pacote IPv6 que entrar encontrar uma representação aqui terá uma representação em IPv4 e então esse pacote IPv6 mais especificamente esse endereço terá uma representação em IPv4 é importante dizer que quando um pacote chega ao tradutor é preciso traduzir os dois endereços o endereço IP de origem e o endereço IP de destino porque as traduções são independentes uma da outra então eu percorro essa tabela duas vezes uma para o IP de origem e outra para o IP de destino isso quando chega um pacote IPv6 quando chega um pacote IPv4 é a mesma tabela mas eu percorro pela coluna do IPv4 vejo qual é o prefixo IPv6 que representa coloca o sufixo e sai IPv6 então trabalha unidirecionalmente convertendo de pacote de 6 a 4 de 4 a 6 mas essa tradução eu preciso ser definida previamente vou dar um exemplo para que vocês possam ver com mais clareza vamos supor que isto que está aqui é a tabela que eu defini vou fazer um exercício tendo a tabela normalmente quando fazemos a engenharia nós temos que fazer primeiro a tabela neste caso vamos supor que esta é a tabela já foi previamente definida e vamos supor também que chega um pacote IPv4 no espaço de pacotes suscetíveis de serem traduzidos eu vou pegar um só endereço ou de destino ou de origem vamos fazer isso duas vezes e este é o endereço de origem 10.0.9.75 o dispositivo diz então eu devo traduzir e percorrer esta tabela em qual desses prefixos esses endereços coincidem endereços IP coincidem se vocês sabem lidam um pouco com a parte de roteamento sabem que esse IP faz coincidência tem coincidência neste prefixo já tem um prefixo agora deixa eu passar para o lado de IPv6 e esse prefixo então deve ir dentro do prefixo correspondente IPv6 então ele seleciona esse prefixo e como é um barra 24 ele faz o longest match tira os 24 bits fica em 75 este é o prefixo da versão 6 e só faz concatenar a versão 6 mantendo os zeros nos 64 bits de acordo com a tabela e coloca o prefixo 48 que é o equivalente na versão 4 este IP então de acordo com esta tabela dá como resultado este endereço IP correspondente na versão 6 então isso é o que faz o Data Center ele pega o IP percorre a tabela e gera o IP resultante e faz isso duas vezes tanto para destino como para origem depois passa para o plano de roteamento e faz o roteamento do pacote se chegar um IP que não tem essa tabela ele é descartado e não pode entrar não atua porque não há entrada então esse é um exemplo para mostrar como o mecanismo funciona este mecanismo pode ser utilizado em muitos cenários vou apresentar dois ou três cenários para que vocês vejam como não está desenhado para uma plataforma só podemos usá-lo em muitos lugares diferentes eu especialmente uso muito e convido vocês a que usem também porque é muito eficiente e trabalha muito bem com algumas limitações também não devemos esconder certas realidades então algo interessante poderia ser por exemplo eu tenho um Data Center IPv4 e tenho outro Data Center e algum provedor me dá um transporte de IPv6 eu posso colocar um Border Relay aqui e pedir que me passem isso de IPv4 para IPv6 passa o Border para quando chegar ao outro Border passa de novo para IPv4 como se fosse uma dupla tradução sem estado eu consigo que Data Center IPv4 com este Data Center IPv4 possam se ver com transparência sem perceber que quem transportou foi uma rede IPv6 com lei hoje em dia é muito comum que os provedores de interconexão incluam IPM e PLS na versão 6 dentro da sua plataforma de transporte posso fazer o contrário também eu posso ter um Data Center versão 6 e quero ter versão 6 em outro lugar e ao contrário o provedor me dá transporte em versão 4 ele não fez a transição para a versão 6 eu posso traduzir então aqui transporte faço transporte e traduzo eu chamo esse modelo tradução transporte e tradução é um cenário mais o cenário que mais me atrai é o cenário no que bom isto é uma observação é um comentário que eu acho que vocês devem guardar porque é muito interessante os mecanismos de transição não são excludentes se você usa esse Data Center não quer dizer que no mesmo equipamento não se possa usar por exemplo 464XLAT até NAT64 ao mesmo tempo com algumas considerações vou dar um exemplo eu posso ter um servidor no Data Center com versão 4 em PV6 Only perdão e eu posso dizer por um lado você vai receber pedidos que venham do mundo de PV4 solicitações de PV4 se o que eu quero é alojar um hospedar um aplicativo ao qual eu posso acessar clientes de PV4 eu posso resolver isso com esse Data Center mas olha NAT64 também resolve conexões de entrada residualmente mas é mais eficiente desta maneira se ao mesmo tempo eu quero que este servidor vá a clientes a servidores por exemplo para fazer uma atualização de repositório ou ir a DNS específicos que só sejam de V4 ou fazer um download de arquivos de provisionamento num servidor que continua sendo V4 e ao mesmo tempo que eu implemento esse Data Center eu implemento NAT64 e posso ir a servidores de versão 4 e vou por NAT64 como eu trabalho com prefixos eu digo esse prefixo é para este Data Center e esse prefixo é para NAT64 eu não preciso tirar um para colocar o outro podem trabalhar simultaneamente finalmente se este mesmo servidor tiver uma grande parte do tráfego que a meu critério vai ser cada vez maior ele pode continuar atendendo clientes e pvc da mesma forma ou seja eu posso obter se o NAT64 464x que é uma variante do NAT64 resolve algumas coisas que o NAT64 não resolve e eu posso ter esse Data Center no mesmo cenário tudo estando integrado tudo funcionando muito bem um aspecto interessante do CIT Data Center é que o espaço de IP de versão 4 se vê no espaço de IPv6 de DSP como um prefixo e isso é preciso tratar com muito cuidado porque o que quer dizer é que se há algum IP malicioso no IPv4 e me ataca eu vou ver esse ataque num IP que pertence como IP de origem que pertence ao ISP então preciso ter cuidado com a questão do ACL e com os firewalls porque pode haver tráfego malicioso pertencente a prefixes que são meus e se eu tenho como política que todos os meus que aceitar todos os meus prefixes eu posso aceitar também um ataque malicioso então é preciso prever a mensagem é atreva-se a usar os diferentes mecanismos para solucionar problemas específicos cada um soluciona um problema uma situação vamos dizer assim de uma forma determinada vocês vão decidir qual é o mais conveniente sabendo que pode usar todos ao mesmo tempo inclusive bom vamos de novo terminamos os casos de uso alguns detalhes antes de passar a demonstração é verdade que o suporte demorou em alguns fabricantes sobretudo se o data sit data center como CPE também de 4x4 4x4x microchic não tem sit data center tomara que venha com isso porque nós tivemos que resolver com Linux em alguns outros fabricantes mas eu entendo que vem por aí a história há alguns detalhes por exemplo a tradução de 4x6 quando tem um pacote que está perto dos 1500 bytes eu tiro um cabeçalho de 1500 bytes e coloco um de 40 podemos ter problemas no nível do MTU mas o detalhe mais importante que tem o sit data center é isto aqui em termos de limitações porque é preciso dizer nenhum mecanismo de transição é perfeito nenhum resolve o problema mas precisamos avaliar como solucionar os problemas que não resolve algo que esse sit data center não faz ele não toca a carga útil ou payload do pacote se há alguma aplicação aplicativo que dependa do conteúdo da carga útil por exemplo o protocolo SIPCOM RTP onde a informação de contato dos assinantes vem no payload por SDP então como não se altera eu posso obter que por exemplo o payload vem uma versão 4 mas no cabeçalho vem uma versão 6 então pode ter coisas que um telefone registre mas não faça uma ligação por exemplo são casos residuais e é preciso ver como resolvemos como podemos resolvê-los há solução para isso também temos o caso o DNSSEC que é um pouco mais complexo como o DNSSEC como faz a encriptação do conteúdo do payload com o endereçamento o DNSSEC em alguns casos pode falhar mas lembrem que IPv6 vai por IPv6 então temos soluções outro detalhe que o sit data center tem é que as tabelas devem ser configuradas estaticamente eu ainda não vi integração do sit data center com roteamento com IGP e seria interessante trabalhar nesse sentido que as traduções sejam feitas à medida que vão sendo aprendidas as rotas a borda aprende e isso não é levado em nível de tradução isso ainda é padrão mas o mecanismo existe e também não é provável que a parte de IPv fique fora dessa banda antes de passar a prática é bom que vocês saibam o que resolve cada um eu posso dizer que há quatro caminhos que podem ser percorridos simultaneamente ficar em IPv6 e não fazer nada aí você vai ter o problema que não vai poder acessar IPv4 nem fazer o binding em versão 4 IPv6 only binding IPv6 IPv4 only não permite fazer o 4.6.4.xlats que pode resolver esse ponto pode fazer o binding por exemplo o que acontecia com o Skype que não não podia não levantava se não tinha uma versão 4 e esse é o que faz o Selat mas esse o Data Center por exemplo o City Data Center permite ir de 4 a 6 e 6 a 4 como stateless ou sem estado é muito mais eficiente para mim sendo stateless que os outros mas não resolve a questão do binding então o dispositivo na versão 6 não vai poder fazer o binding na IPv4 porque não tem um Selat então é um 4.6.4.xlats mas eu posso misturar então esse é o caminho do que vocês dispõem para lidar como a gerenciar uma plataforma IPv6 only eu garanto a vocês pelo menos do meu ponto de vista que esse caminho leva a muitos lugares diferentes e cada vez graças a que o IPv6 está crescendo cada vez há mais dispositivos em IPv6 e esse caminho resolve então quase 100% das situações então é bom que nesse espaço nós tenhamos podido abordar graças aos nossos colegas e cada um dar a sua opinião sobre o que como funciona cada um dos três mecanismos bom já estudamos então o CTC vamos ver então como funciona na prática Alejandro talvez eu tenho ainda 15 minutos segundo meus cálculos exatamente 15 minutinhos muito bem muito obrigado vamos fazer uma prática eu preparei uma prática para vocês para mostrar a vocês como é a configuração e para que vejam que de fato funciona ao contrário dos meus colegas eu usei equipamentos reais virtualizados mas reais com IPs reais tanto na versão 4 como na 6 usei virtual box não usei GNS3 não quer dizer que um é melhor que o outro mas cada um tem o seu espaço cada opção tem o seu espaço e eu fiz o seguinte eu vou descrever em primeiro lugar temos um roteador de borda e a ideia aqui é replicar um pouco o que um ISP poderia ter sempre podemos dividir a rede no ISP em borda agregação no transporte acesso CPE isso quase sempre se mantém mas sempre no ISP nós temos uma borda separa a fronteira do ISP com o mundo da internet seus provedores essa borda tem IPv4 e tem IPv6 bom tomara que seja nativa mas pode ser a mesma interface podem ser em roteadores diferentes em velãs diferentes depende do cenário pode ser outro provedor também algum ISP tem vários provedores então a ideia é que os operadores tenham provedores que tenham versão 6 nativa e temos que sempre apontar nesse sentido felizmente como eu vi os provedores da internet grandes provedores da internet se preocuparam por isso e eu acho bom que hoje em dia comprar capacidade que já venha com IPv6 senão ninguém vai comprar ou seja a ideia é essa então temos IPv4 e IPv6 e este é o roteador deste lado vamos colocar um servidor porque apesar de que isso possa funcionar para dispositivos está focado especialmente em servidores também pode ser usado para dispositivos com algumas considerações mas eu coloquei então um servidor chamado servidor IPv6 only imaginem que esse servidor não tem IPv4 aí eu coloquei diferentes endereços IP vocês sabem que um servidor pode ter vários endereços IP e nesse servidor eu vou colocar um serviço agora eu vou fazer o teste com esse CH mas pode ser um serviço web algum aplicativo que esteja rodando aí um serviço NTP um serviço um proxy qualquer serviço de TCP ou DP que vier na minha cabeça eu vou colocar ali e eu quero que todos na internet IPv4 possam alcançar esse servidor estando em IPv6 então a primeira coisa que vocês vão dizer é que se está em IPv4 como é possível ter um dispositivo em IPv6 e que você faça essa troca sem fazer nada isso é possível e para isso nós precisamos e aí vem o segundo componente que é o roteador C data center então vamos colocar entre o mundo IPv4 este é o mundo IPv4 para este roteador e vamos criar um mundo IPv6 que não necessariamente deve estar conectado isso aqui pode ser toda uma rede isso pode estar na borda do ISP e esta pode ser uma rede muito grande muito pequena ou tão simples como esse servidor estar em uma interface deste roteador então eu coloquei aqui o roteador que eu chamei IPv6 only para simbolizar o fato de que não precisa estar conectado pode ser uma rede de 300 roteadores pode estar em uma cidade isso pode estar em outra isso pode estar na nuvem isso pode estar em uma VPN não importa o conceito é o mesmo o importante é que o CIT Data Center tenha de um lado IPv6 e de outro lado IPv4 bom eu então trago essa ideia a ideia é que os clientes de IPv4 only possam se conectar ao servidor IPv6 only pode acontecer isto o servidor IPv6 only é visto da internet 4 com um endereço IP aqui eu estou usando endereço IP de SIME1 tanto de IPv4 como IPv6 e é possível é possível que o servidor possa estabelecer conexões de saída para IPv4 vamos resolver os dois problemas tanto uma versão como na outra este é o endereço IP que simboliza no mundo IPv4 como acontece no mundo IPv4 vamos explicar primeiro como se faz depois eu mostro eu recomendo a técnica por exemplo no lado do IPv6 qual é a versão que vocês querem ver a partir do IPv4 este é o servidor e este é o IP neste caso um servidor depois fazemos a mesma coisa para 20 para 30 nós façamos um exercício do servidor com a versão 4 bom este aqui aqui vou destacar na versão 6 vamos para o mundo IPv4 qual é a rede que você quer que veja que esse servidor veja toda a internet quero que toda a internet toda a internet é representada com 0 barra 0 passo 1 então passo número 1 identificar as redes que você quer que sejam vistas eu quero que esta rede 128 barra 128 e eu lhe recomendo que sempre trabalhe em função de prefixos quero que esse prefixo veja este prefixo assim e assim nesse sentido e naquele é isso que eu quero como eu consigo passo 2 procurei para o espaço de IPv6 um endereçamento que o represente do lado do IPv4 eu vou ler são 30 segundos o servidor IPv6 only que está aqui um só IP podia ser 20, 30, 500 fica representado no espaço IPv4 only com este IP lembrem que é um barra 128 e um barra 32 perdão então este é um IP que eu tenho devo ter disponível deve estar disponível em IPv4 conexão contra o servidor IPv6 only deve ser feita para o IP barra 35 então toda internet que queira acessar esse serviço deve procurar o 3887 235 porque o mundo do IPv4 não sabe mas também preciso fazer a mesma coisa do outro lado esta rede IPv4 deve ser representada em IPv6 como um espaço é muito simples vejam um barra 0 em IPv4 é representado bem facilmente com barra 96 neste caso eu usei um prefixo da minha rede 2803 7210 e coloquei um 64 barra 64 não desculpe um barra 96 eu copiei um pouco o prefixo 64 ff9 tirei um prefixo da manga não é o mesmo que o Alejandro utilizou todo o espaço 0000 do IPv4 é visto no espaço IPv6 com este prefixo o que quer dizer isso quando o mundo da internet quer acessar este IP vai ter que usar este prefixo e quando o mundo IPv6 quiser ir ao mundo IPv4 vai ter que ir a este prefixo esta é a chave tudo o que eu falei para vocês se resume nisto esta é a chave bem bem então o que eu faço eu faço minha tabela instalo o componente o que a gente está usando é a ferramenta Ju do México uma ferramenta brilhante e vemos a tabela este prefixo é representado por este que é esta linha que temos aqui este prefixo se representa por esta outra linha e assim a tabela é preenchida resolvido todo o resto começa a funcionar aqui eu deixo alguns comandos com vocês aqui usamos para o servidor para o tradutor usamos Linux eu trabalho muito com Debian mas poderia ser qualquer um aqui vocês tem o link do Ju estamos usando a versão 4.1 4.5 são instaladas algumas dependências algumas ferramentas aqui temos os comandos para instalá-lo no site do Ju está toda a documentação e este módulo é carregado no âmbito do kernel depois tem que fazer um script para o início e são começadas feitas as traduções são criadas as traduções e elas podem ser criadas eu gosto muito o Juan Lynch porque eles porque eu posso fazer uma tradução seletiva eu posso falar para o tradutor para fazer olha só quero a tradução do SH para a web se eu tiver um ataque em algum outro protocolo não passar pelo tradutor isso é o tradutor não vai deixá-lo passar essa é a tradução que denominamos seletivo eu acho que talvez poderia ser muito técnico eu achei que era melhor que sobrassem os comandos e não que faltem para que quando vocês visualizem o vídeo possam ter luz no servidor é importante que o tradutor tem que ter ativado o roteamento no IPv6 only o servidor poderíamos fazer algumas questões de IPv6 only como por exemplo fazer que os aplicativos só façam o e-bind de IPv6 only também fazer os updates só em IPv6 acrescentar o endereçamento e fazer o roteamento correspondente vamos ver quando isso funciona como é que é quando funciona vou minimizar aqui e vamos visualizar o resultado é este primeiro vamos ver o tradutor isso que está aqui vamos ver a tabela vamos ver primeiro a tabela de tradução que é a tabela de roteamento explícito vamos ver essa tabela a tabela já foi criada não vou perder tempo ali mas aqui neste Linux temos duas interfaces que são a VLAN 830 e a VLAN 820 pense que essa interface faz IPv6 a outra faz IPv4 a de baixo tem outros comandos mas isso principalmente com outros comandos é criando a tabela aqui com essa tabela ele fala qualquer IPv4 é traduzido para este prefixo e quando vier só este IP ele vai para este servidor esse é o tradutor assim que instalando a configuração é muito fácil e depois temos o servidor de IPv6 aqui tem o roteador que é um microtique que só tem IPv6 vejam o resultado primeiro vamos ver este servidor que ele eu coloquei os endereços de IPv6 no loopback numa interface loopback para que seja como uma interface interna então tem uma uma parte assim um IP de gestão e nenhum local está IP público o que eu vou fazer é visualizar o tráfego ele entra por essa interface a VLAN 810 vamos capturar esse tráfego TCP DOM menos N menos I VLAN 810 IPv6 e ICMP6 que mostre só esses pacotes agora eu vou fazer um ping do meu computador vocês poderiam fazer ping este IP 2837 235 deixa eu tirar o N1 aí está o servidor respondendo então eu estou fazendo um ping a um IPv4 mas quem responde é um servidor que está em IPv6 vamos ver um pouco esse tráfego quando eu faço o TCP DOM este como é um servidor não tem interface graf mas aqui vejam que eu tenho um vamos procurar exatamente desculpe vou fazer novamente aqui está vejam que aqui eu recebi um pacote IPv6 só chegam pacotes IPv6 neste caso é um pacote que vem deste IP este IP é um endereço IPv4 dentro de um IPv6 então o servidor IPv6 este nó está fazendo ping de fato é um IPv4 que está fazendo o ping que foi traduzido vejam que isto que está aqui é o prefixo isto que está aqui é o IPv4 de origem vejam que vem com um prefixo meu e ele vem para este endereço IP ele responde deste endereço IP que eu casualmente coloquei o mesmo empeio prefixo e ele responde vamos verificá-lo com maior clareza aqui vamos tirar o N já termino Alejandro eu sei que esta é a sua intenção pronto eu quero que vocês vejam a tradução começa aqui primeiro vem um pacote do lado de IPv4 que é a VILA 830 ele vem deste endereço IP é o IP do meu Windows que estão fazendo este ping e ele diz tem um pacote que vai para este IP disse muito bem vou fazer a tradução e aí ele traduz e este IP foi traduzido para este IP e este IP para este outro IP então isso aqui é a tradução pura também posso visualizá-lo no microchic posso fazer um torte e ver que tem o tráfego traduzido do lado de IPv6 do lado de IPv6 eu nunca vejo tráfego IPv6 eu só vejo tráfego IPv6 IPv4 traduzido então isso é o que eu tinha para vocês vou ficar aqui com o diagrama muito importante minha recomendação é que as traduções são verticais mas permitem conexões horizontais sempre que podem traduzir-os em essa técnica bom essa seria a minha intervenção queria agradecer uma vez mais ao Larnik e a vocês todos por poder estar neste espaço quero deixar uma mensagem tem que resumir numa sentença de fato tudo foi feito tem um caminho a percorrer vão para IPv6 tem um caminho a ser percorrido passam não vão encontrar detalhes mas todos os detalhes tem solução muito obrigado estou à disposição para responder qualquer pergunta vocês têm meus dados de contato realmente foi um luxo estar aqui com vocês Alejandro com a palavra fantástico José sua intervenção foi muito boa tudo foi muito bem explicado e temos quatro perguntas José tem uma que vou unir em duas a primeira pergunta é do nosso amigo Douglas Fisher amigo da casa nossos cumprimentos Douglas ele faz a seguinte pergunta essas traduções dependem da conexão tracking ou são stateless ele continua precisam ser e fazer e desfazer as traduções isso pode ser feito de forma distribuída com dois ou mais dispositivos fazendo a mesma tradução em paralelo muito boa pergunta são duas perguntas bem interessantes agradeço muito o que tenha feito para a primeira resposta é bem contundente as traduções são 100% stateless isto é não tem tracking poderíamos desligar o tracking no roteador para otimizar o uso de recursos porque alguns roteadores fazem tracking por padrão fazem tracking por padrão e no caso do City Data Center as traduções são no âmbito dos pacotes então não tem estados com isso eu respondo totalmente sua primeira pergunta a segunda é bem interessante porque fala sobre a distribuição de tráfego a resposta a sua pergunta é sim é possível vou voltar aqui para o diagrama no caso eu poderia colocar na minha rede vários roteadores City Data Center para distribuir a carga do tráfego e poderia usar qualquer mecanismo de distribuição de tráfego como ICMP e IGP como roteamento com várias distâncias ou qualquer mecanismo de distribuição de tráfego e os três roteadores podem ter as mesmas traduções e um faz o roteamento de alguns pacotes outro faz de outros eu até posso colocá-lo de forma que se algum falhar que um substitua o outro então sua pergunta é se é possível sim é possível e quando tem uma importante carga de tráfego para além de que o site é muito eficiente que trabalha em velocidade de interface é possível fazê-lo e é recomendado por isso que eu agradeço sua pergunta para poder fazer a tona esse aspecto que talvez eu esqueci de perguntar não sei se isso responde sua pergunta eu acho que sim Douglas se mais adiante você quer acrescentar alguma coisa será muito bem recebido acho que ainda temos tempo temos três perguntas então vamos fazer aqui para não nos estendermos muito temos uma pergunta de Katia Cunha que diz boa tarde quais vendors tem suporte hoje do City DC boa pergunta felizmente o suporte do City Data Center pelo menos no âmbito dos pequenos ainda vou dizer marcas muito conhecidas para soluções até certo ponto eles ainda não têm a Microchic que não têm o Ave eu sei que já já tem deveríamos ver qual qual versão e quais routers o Linux todos eles têm todos eles todos eles têm o mecanismo é um mecanismo recente de 2016 2017 ainda está num processo de amadurecimento do suporte no dispositivo mas que eu possa lhe falar assim no Linux sim no Cisco eu especularia não sei se eles já têm não tenho conhecimento de uma versão exata mas se não estiver espero que esteja chegar espero que isso tenha ajudado tenho duas perguntas aqui de outro amigo da casa o Henri Godoy nossos cumprimentos que ele eu vou fazer as duas juntas na primeira é se o border relay ou BR acrescenta algum delay ou deveria poderia ser ignorado se você tem alguma medição comparativa sobre isto eu imagino que o do delay com BR ou sem BR e a outra pergunta é se é recomendado um border relay que tem apenas uma interface de rede ou várias interfaces de rede no mesmo servidor boas perguntas a primeira a resposta é auto 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 desempenho este mecanismo se ele for implementado no roteador otimizado se vai ser usado num servidor linux e foi bem sintonizado no âmbito do kernel e não levantou processos que não deveriam estar interfaces gráficas que incomodam e geram vulnerabilidades e consomem memória da CPU este mecanismo vai na velocidade de interface se você colocar no gigabit ele vai rotear com o delay praticamente insignificante assim nem de 6 a 4 nem de 4 a 6 e quanto a usar uma interface ou duas eu recomendaria usar duas interfaces uma do lado IPv4 outra do lado IPv6 para otimizar a performance quanto a largura de banda se é uma interface de 1 giga você pode ter se o tráfego estiver completo só pode ser 500 ou 500 agora se você tiver duas interfaces poderia ter 1 giga para cada direção então eu recomendaria umas duas interfaces no mínimo mas isso não quer dizer que se você está numa interface única ele não vai trabalhar mas aí porque o tráfego entra e sai pela mesma interface então eu recomendaria sim e o delay eu não fiz medições porque realmente é muito rápido ele trabalha na velocidade da interface de rede o retardo é insignificante excelente resposta e agora para concluir porque estamos chegando sem tempo Cristiano Hernandes perguntou poderiam ser bloqueados pedidos no servidor e IPv4 único IPv4 da internet muito boa pergunta excelente bom todas foram excelentes e agradeço muito isso aqui permitiria mais um webinar eu adoro quando vocês fazem esse tipo de perguntas não falem muito porque a gente aceita propostas de convites da sua parte eu coloquei aqui deixem eu voltar com o slide que chega em 30 segundos no caso no caso do Linux isso não vai deixar de ser assim o que é interessante desse mecanismo é que o espaço de pacotes que eu vou traduzir passa por uma seleção eu já falei antes no caso do Joe ele me possibilita falar os pacotes que você vai traduzir vão passar por este filtro eu vou poder falar você não vai traduzir todos os pacotes são os que vão passar por essa interface cumprindo com essas condições de protocolo o Macandres porta de destino de origem IP de destino de origem etc e depois disso somente esses pacotes que passam o primeiro nível de filtro são os que vão chegar para o espaço da tradução do mecanismo o que que isso possibilita esse é o espaço de pré-roteamento isso possibilita que no espaço de pré-roteamento você possa assinar olha se esse IP vier deste ACL ou desta lista que são IPs maliciosas nem passe para o City Data Center então essa é a resposta a sua pergunta fantástico beleza sim essa desculpe Alejandro não é apenas afirmativo mas é recomendado que seja assim perfeito excelente José Wesley a Wesley a você uma salva de palmas que gostaríamos de fazer uma salva de palmas presencial mas vai ser virtual e um grande agradecimento por seu tempo não eu sinto que é um luxo poder estar aqui contribuindo com vocês um grande abraço eu te repito então tchau